Vamos dar início aqui à sessão livre número 8, denominada Arquiteturas Contemporâneas no Brasil, Tempo e Espaço. Meu nome é Ricardo Paiva, eu sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC e também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC. Então, primeiro de tudo, queria parabenizar a organização do evento, que deve ter se deparado com muitos desafios diante da pandemia e, apesar disso, tem feito uma organização de muita qualidade e eu queria parabenizá-los. Então, aí parece uma contradição, a gente coloca como imagem inicial uma foto de um edifício moderno que inaugura a arquitetura em Brasília, o projeto é de 1956, do Catetinho, do Oscar Niemeyer, então, para homenagear a Brasília, de onde está sendo organizado o evento, trata-se de uma foto feita pelo João Gabriel Bondinho, um cearense, portanto, de onde eu falo, e essa foto e tantas outras fazem parte de um acervo de um suíço que passou pelo Ceará e deu uma grande contribuição à cultura e à arte na cidade e na universidade, então, o Museu de Arte da UFC tem todo esse acervo, que é do Jean-Pierre Chablot. Bem, na sequência, essa discussão sobre arquiteturas contemporâneas no Brasil, a princípio surgiu da necessidade minimamente conseguir conceituar, compreender o que significa esse adjetivo contemporâneo. E, nesse sentido, a gente percebe que ele tem designado uma temporalidade, e essa temporalidade se refere a uma arquitetura produzida desde o último quartel do século XX aos dias atuais. Outra maneira que esse adjetivo tem sido apropriado é para expressar as tendências da arquitetura recente. e de forma indiscriminada, muito generalizada. Então, nesse aspecto, o adjetivo contemporâneo, se a gente for olhar o significado do dicionário, ele está relacionado, em grande medida, a uma ideia de coexistência e o que pertence aos tempos atuais, recentes. Então, de fato, como expressão da arquitetura recente, a gente verifica essa coexistência de diversas linguagens, de diversas teorias práticas, ou, como diz o Montaner, diversas posturas arquitetônicas. Então, expressa muito essa heterogeneidade. Em certo sentido, também, como maneiras de se distanciar ou se distinguir do que seria o moderno e do que seria o pós-moderno, embora a gente poderia dizer que essas temporalidades, elas não são tão estritas, né? E eu acho que a interpretação que é colocar nessa sessão vai nessa direção de entender essa infiltração, né? Entre esses movimentos ou essas temporalidades. E aí, propositadamente, foi colocada arquiteturas contemporâneas no plural. Isso aqui é uma clara, digamos assim, referência ao livro do Hugo Segawa, que participa da nossa mesa, para tentar expressar a pluralidade dessa arquitetura contemporânea no Brasil. E essa mesa tem privilegiado a relação dessa pluralidade de expressões da arquitetura contemporânea, das arquiteturas contemporâneas, na sua relação com a sociedade. Então, a heterogeneidade de manifestações da arquitetura contemporânea corresponde às substantivas transformações verificadas na sociedade em escala global, desde o advento da modernidade, né? Então, a explicação que a gente busca, em certa medida, tem uma perspectiva de longa duração, acho que isso é importante, e entender que essa arquitetura contemporânea expressa a complexidade dos dias atuais, e exacerbada ultimamente pelas tecnologias digitais e pela diluição das barreiras espaço-tempo, intensificando o fluxo e a velocidade das informações. E aí o objetivo da mesa é justamente estabelecer uma agenda temática para a discussão do fenômeno da arquitetura contemporânea no Brasil, buscando articular esse tipo de abordagem que relaciona a arquitetura e sociedade, portanto, com a sua dimensão histórica, social e, evidentemente, espacial, enfocando, sobretudo, do processo de democratização do país aos dias atuais. A ideia é reforçar que se trata de uma produção ampla, marcada pela coexistência, né? Então, acho que o contemporâneo tem muito a ver com essa coexistência, contraditória, diversificada e fragmentada no tempo e no espaço da condição histórica e geográfica do país. E, quando a gente organizou a sessão, uma das dificuldades foi justamente, diante de um tema tão amplo, construir uma lógica, né? A gente entende que esse debate sobre arquitetura contemporânea no Brasil existe, mas, de alguma maneira, ele está fragmentado e difuso. Ele está presente no ensino da arquitetura, né? Disciplina de graduação e pós-graduação, no dia a dia, né? Dos professores de projeto, de história, enfim, nas pesquisas, nas exposições, nos periódicos, nas revistas e sites especializados. Eu acho que os sites especializados é quem tem dado maior visibilidade a essa produção recente. nos raros eventos específicos sobre o tema da arquitetura contemporânea. Alguns já existiram, mas eles não tiveram continuidade, não tiveram frequência, né? E, de forma mais rarefita, nos meios de comunicação de março, o que é muito ruim, porque esse diálogo com o público, em geral, os não iniciados, tem sido muito difícil, inclusive para compreender o significado e a importância da arquitetura na contemporaneidade. E aí, esse é o coletivo, né? Então, a representação foi muito por região, colegas, parceiros, alguns foram professores, muita gente que tem, participou em banca, em comissão, né? Alguns, no caso, o professor, professor de quase todo mundo. Enfim, então, o Marco Sereto, da Universidade Federal do Amazonas, o Fabiano Sobreira, da Uniceu, né? Aí, em Brasília, o Sérgio Marques, da Federal do Rio Grande do Sul, eu, o Márcio Valência, da UFRN, o Fernando Diniz, da UFPE, e o professor Hugo Segal, da USP. Então, a interseção tem a ver com isso, né? Com esse, entre esses sujeitos, né? O condicionamento histórico e sociais, os agentes, né? Então, o papel do Estado e do mercado tem sido muito importante para compreender a produção dessa arquitetura contemporânea e a ideia de se trabalhar sempre, né? Com fluxos de ideias e pessoas, assim como em outros períodos históricos. O trabalho do Hugo foi muito significativo nesse sentido, os arquitetos peregrinos, nômades e migrantes. Então, essa ideia permanece um pouco para entender esse fluxo dentro do território e também em relação às conexões internacionais. Então, essa é a interseção. E aí, os possíveis desdobramentos dessa mesa tem a ver com a criação de uma rede de pesquisa e a partir também de eventos, debates, inclusive, a gente, alguns professores já vão mostrar algum resultado em relação a essa interseção, essa vontade de conectar e de criar essa rede, né? Então, a ideia é que cada estado pudesse trabalhar ser uma sede, uma filial dessa ideia de um grupo mais geral, né? Aqui eu coloquei os exemplos das pessoas que estão participando. Evidentemente que estão todos convidados, todas também estão convidadas. e esses eventos podem acontecer também de forma regional e a ideia é criar esse fórum, né? Nacional de discussão que busque produzir, agregar e sistematizar possíveis chaves de interpretação sobre a temática. E aqui eu apresento a composição da mesa, né? De antemão, eu quero fazer uma correção. No penúltimo trabalho, há um erro no nome do professor Fernando Diniz Moreira, eu ainda tentei consertar, mas não deu tempo, peço desculpa, Fernando, mas é Fernando Diniz Moreira, isso é confortável na programação, imagina, né? Com tanta coisa que as pessoas precisam fazer, um ou outro erro passa. Então, essa é a composição da mesa, a gente começa, já passei um minuto do meu tempo, com o professor Sérgio Marques, a revisão da revisão, a revisão da revisão, né? Pós-modernismo como pré-contemporâneo. Vocês podem acessar na própria plataforma do evento os resumos expandidos com a descrição de cada um e não faz sentido aqui que eu repita isso, né? Então, o próprio Sérgio vai fazer essa apresentação. Sérgio, por favor, querido. Eu acho que nós não estamos te ouvindo. obrigado, Ricardo, desculpe, estava com o microfone. Já comecei com uma gafe clássica aqui, falando com o microfone. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Ricardo, né? Que fez um esforço muito grande para nós conseguirmos articular esse grupo e organizar essa apresentação. Já adianto também um agradecimento aos colegas, né? que abrilhantam essa composição. Eu estou com a minha imagem congelada para mim próprio. Não sei se para vocês... Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Nós estamos te ouvindo. A minha imagem congelou, né? Deixa eu interromper meu vídeo um pouquinho. É, mas a gente está conseguindo ver... Talvez você pudesse tentar compartilhar a sua tela e aí a gente vê se funciona. Se funciona, vamos ver. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Eu acho que depende de ti aí, Ricardo. alguma autorização. Ok. Eu também peço ajuda ao apoio técnico. Você estava compartilhando, né? Tenta agora que você não está mais compartilhando o Sérgio. Deixa eu ver. Deu a mesma mensagem. Vou tentar te autorizar. Só um instante. Tá. O host tem que autorizar o compartilhamento. Pô, Ricardo, esses minutos aí tu me dá um desconto, né? No meu tempo. Claro, você está perdoado. Será que teria como o Ricardo projetar para você para você continuar a apresentação ou eu projetar? Porque a gente está com um problema aqui com o apoio técnico, estamos tentando contato porque não conseguimos fazer todos vocês autores, hosts, antes de começar aqui a apresentação. Luísa, isso é um pouco temerário. Se todos puderem ser hostes, pelo menos os sete, os sete participantes se tornarem hosts, todos terão autonomia para carregar. Exatamente. É isso que a gente está tentando. Eu vou apresentar o estereço por um problema técnico, mas é melhor se conseguir transformar todos em hosts, é melhor. Estamos tentando. Vamos ter muito problema durante o processo. Olá, Luísa. Eu estava tentando aqui de repente fazer isso, mas quando eu clico aqui na opção mais do Sérgio, não há a opção de torná-lo anfitrião. Sim, é o apoio técnico que tem tornado alguns de nós hosts também. Mas eu vou tentar, continuar tentando falar com eles aqui. Vou deixar. Já passei o cor-host. Certo, é compreensível porque, na verdade, aqui somos cobaias, né? Certo. Eu acho que agora deu. Certo, já passei o cor-host. Vamos ver. Vamos ver se está entrando agora. Pronto, Sérgio. Entrou. Entrou. Maravilha, bela foto. Estão vendo o PowerPoint? Sim. Sim, você pode botar no modo apresentação, por gentileza. isso. Ok? Bom, eu não tinha concluído os agradecimentos, mas queria só arrematar comentando que, agradecendo, né, além da oportunidade de apresentar as questões essas do nosso debate aqui em relação ao sul do Brasil, né, mas também a oportunidade de aprender aí com os colegas dentro dessa rede que o Ricardo está propondo que acho que é uma ideia muito positiva, né, isso pode ser muito prolífero. Bom, eu, em relação a essa questão do pós-modernismo como pré-contemporâneo, né, tenho um pouquinho de ironia no título, a motivação dessa apresentação que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco aí nos preparativos, né, diz respeito a uma observação que eu acho que é senso comum em relação aos movimentos artísticos, às tendências arquitetônicas, essas que o Ricardo denominou, né, de uma certa pluralidade na cena contemporânea, mas os movimentos de um modo geral, e o Brasil não é a exceção, né, tem uma tendência sempre de ter um período de afirmação, né, muito importante, né, onde um certo discurso tem uma inclinação doutrinária, né, esse período de afirmação sempre vem com o intuito de superar, né, a tradição do momento, né, então, todos nós acompanhamos a discussão em relação ao movimento moderno, né, como isso se deu no panorama internacional e nacional, né, como um ingrediente aparentemente contrário, né, antagônico com a tradição, com a tradição acadêmica, e depois os estudos e o distanciamento distensionou, né, como acontece na marcha histórica, esses períodos de maior radicalização de posições, digamos assim. O pós-modernismo em relação ao movimento moderno não foi diferente, né, teve a sua fase inicial, assim, dentro, cotejando uma dimensão panfletária, né, colocando datas para a morte do movimento moderno, aqui no Rio Grande do Sul houve o enterro do Le Corbusier, enfim, né, E, de novo, na minha opinião, né, o distanciamento pode permitir uma percepção mais amena, né, então, o que se, assim, a minha pretensão com essa apresentação é tentar uma abordagem um pouquinho menos linear no sentido de modernismo versus tradição, pós-modernismo versus modernismo e arquitetura contemporânea versus pós-modernismo, né, essas oposições binárias que acontecem com muita frequência, né, na cena contemporânea, não é só na arquitetura, e que nem sempre dão conta, né, de um panorama mais amplo que o distanciamento pode permitir em termos de verificar realmente potencialidades e fragilidades, né. Então, eu me atrevo a falar desse momento aqui no Rio Grande do Sul, agora há pouco fiz menção que pode ser um pouco campo minado, né, mas não é uma questão pessoal, e hoje o pós-modernismo, na minha opinião, enfrenta esse certo tabu, né, como se fosse um equívoco histórico e que a gente deve colocar no esquecimento, e não é a minha opinião, acho que muitas questões importantes para a cena contemporânea emergiram justamente desse debate, né, então a minha proposta é uma visão mais linear do assunto. Um personagem que me influenciou, assim, foi determinante nessa percepção um pouco mais aguçada, né, foi o Colin Low, justamente nesse período de pós-modernismo, né, quando se falava muito de uma modernidade superada ou depois do movimento moderno, e tal, né, e o Colin Low num seminário intitulado depois de qual arquitetura moderna indagava a respeito de qual arquitetura moderna finalmente os pós-modernos estavam criticando, né, estavam se opondo. E ele próprio chamava atenção que um movimento artístico tem uma pluralidade muito grande, né, e nem sempre tem uma, a homogeneidade essa que a crítica necessita para afirmar, né, para contestar, né, então são sempre dois momentos, né. Por outro lado, eu, na minha opinião também, né, e acho que com os da minha geração que vivenciaram o período do pós-modernismo, inclusive na sua época de formação, eu, esse foi um momento anos 80, 90, aqui no Sul, em que eu tive imerso tanto na, como estudante de arquitetura e depois como profissional, como um arquiteto atuante, né, e havia um certo entendimento de que eu ainda compartilho que, como qualquer movimento artístico, é o movimento moderno, a partir do momento que se disseminou, se popularizou, né, alguns dizem que o triunfo é o início da decadência, né, porque passa a ser lugar comum, mas é verdade que, num determinado momento, o movimento moderno, como qualquer outro estilo ou movimento artístico, produziu também as suas vulgaridades, inclusive criando essa expressão que todos devem se lembrar que é o modernoso, né, que era o que se atribuía nessas manifestações do movimento moderno a críticas, né, sem relação de forma e conteúdo. Então, em relação a esse período de crise, né, de discussão crítica em relação ao movimento moderno, aqui no Sul, para resumir a minha apresentação, uma apresentação de 15 minutos, ela inexoravelmente não escapa também de algumas simplificações. Então, eu enumerei três fundamentos, assim, três conteúdos, né, amplos, cada um deles, que, na minha opinião, são chave para o que aconteceu nesse período e que trazem uma contribuição importante para a cena atual. Primeiro, a questão da revalorização, a revalidação da memória, né, da história, do conhecimento intelectual no campo da arquitetura e, especificamente, no campo do projeto. Isso aqui teve um impacto muito grande aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no PROPAR, na URGS, né, muito relacionado com a ideia do uso do tipo e da tipologia como matéria prima de projeto, né, o conhecimento de antecedentes como base para a formulação do novo objeto, o reconhecimento, a memória em relação ao reconhecimento do contexto existente, isso foi muito importante em termos latino-americanos, né, os regionalismos críticos, e tal, mas a verdade é que o lugar passou a ter uma importância significativa no projeto, o lugar físico e cultural, né, e isso é um, é um, na minha forma de ver, é um momento de inflexão, por exemplo, toda a questão da cidade readquire um significado e toda a questão do meio ambiente, né, que não é, não é desprezível, né, depois da crise de energia dos anos 70, essa visão, né, de revalorização do contexto ambiental, tem uma conexão muito grande com esse período de revisão. Um segundo fundamento, a questão da comunicação, né, aí tem todo o discurso do Venturi, e tal, e tal, mas a questão da comunicação, ela engloba também uma visão relacionada com o problema da forma, né, e essa é uma outra discussão superada no período do pós-modernismo no meu modo de entender, que toda a, assim, o dogma, né, aquela visão dogmática de que o movimento moderno era racionalista, a forma segue a função, e era estritamente algo ligado à razão, né, acho que isso se desmonta, né, inclusive em relação ao próprio movimento moderno, e há uma aceitação, um compartilhamento um senso comum maior de que a questão formal sempre foi uma determinante no campo da construção, né, nunca esteve fora das considerações mesmo daqueles arquitetos modernos ditos funcionalistas, né, então isso, no meu modo de entender, também significou um avanço em relação à condição contemporânea. E, por fim, não menos importante, aquela visão, aquela tendência um pouco introspectiva, né, de revalorização da disciplina da arquitetura, né, como um campo do conhecimento próprio, né, com as suas especificidades, né, isso tem muito a ver lá com os Five Architects, Peter Eism, etc., que defendiam essa ideia, que não era de todo uma ideia alienante, não era uma questão de desideologização da arquitetura, muito pelo contrário, mas era de chamar atenção que o projeto sempre será uma ferramenta específica do arquiteto e um ponto de convergência, né, para a sua visão de mundo. Isso me parece muito importante na discussão da cena contemporânea, onde há, de novo, uma necessidade, né, de recomposição do papel social da arquitetura, mas sem perder de vista o projeto como uma ferramenta poderosa. Bom, dito isso, que eu acho que é, assim, o que eu consigo organizar, expor, né, em termos mais reflexivos dessa apresentação, eu faço uma rápida apresentação panorâmica, assim, em termos de acontecimento histórico, né, aqui no Sul, para montar, ajudar a montar esse quadro, né, também de uma forma muito resumida, mas eu já citei o programa de pós-graduação em arquitetura, o PROPAR, foi muito importante, foi um vetor dessas discussões, tanto no campo da questão da memória, quanto da forma, quanto da disciplina, né, as ações acadêmicas passaram a ser significativas, né, vocês estão vendo aqui uma publicação de um evento organizado pelo CONAS nos anos 80, que trata da questão do projeto e do ensino do projeto que foi muito importante, os encontros nacionais sobre o ensino do projeto arquitetônico que foram pioneiros, né, aqui em 86, a tese de doutorado do Mafuso no exterior, que foi bastante, foi um vetor importante nessa coisa da visão tipológica, e depois todo o trabalho pioneiro, né, técnico do casal Mascaró no campo ambiental, né. Essa conexão aqui no Sul mais uma vez alimentou uma característica regional, né, que é essa conexão com a região do Prata, que historicamente, desde as primeiras gerações de arquitetos sempre foi um dos canais de construção, assim, da identidade local, nesse período da revisão do movimento moderno, houve alguns personagens bem atuantes, como o Corona Martínez, que está aí em cima, e o Fernando Dias, né, que é editor da revista Suma, ambos vieram cursar o seu doutorado aqui em Porto Alegre, né, os dois foram estudantes, entre aspas, do PROPAR, né, a conexão com o Chile também sempre foi muito prolífera, e uma das consequências disso, em termos de formação aqui no Sul, é que houve uma espécie de renascimento, entre aspas, do ensino da teoria de arquitetura, né, que estava extremamente desvalorizado no período anterior, né, inclusive os próprios professores tinham ficado numa condição lateral, né, e retomam, recobram importância, né, aqui tem dois diagramas, o professor Elvã Silva, que era um professor veterano da casa, né, tratando dessa questão da crise na época, eu não vou entrar no conteúdo desses diagramas agora, porque não teríamos tempo. Uma outra consequência importante foi um alargamento, assim, do entendimento do projeto, né, do processo de projeto como ferramenta de investigação, que é uma coisa muito importante, na minha opinião, né, aí é uma área que eu tenho interesse específico, principalmente na área dos concursos de arquitetura, que eu compartilho com o Fabiano, que é do nosso grupo, que tem uma imagem de uma espécie de concurso, entre aspas, organizado pela PUC do Chile, cujo objeto não era um objeto para ser construído, e sim um objeto para expor uma certa investigação projetual, né, com uma carga intelectual, né, uma casa para lecordesia, isso aqui é a proposta do Mafuso aqui para Porto Alegre. Isso teve uma consequência, um impacto muito grande na formação dos estudantes dessa geração, né, que logo começa a se refletir, houve um concurso de estudantes em 83, o Clefa, né, que foram eventos pioneiros de retomada desse tipo de sertane, assim, na área acadêmica, onde a URGS teve uma certa, um certo destaque, né, a primeira versão do Ópera Prima também refletiu esse engajamento na discussão, né, que houve aqui no Sul, o trabalho classificado, naquela época tinha a classificação, né, o primeiro, o terceiro lugar e uma menção honrosa também, são trabalhos que estavam motivados por esse debate. Aqui chegou a acontecer algo raro no nosso contexto atualmente de arquitetura começar a ocupar espaços de valorização da arte, por exemplo, hoje, uma exposição de projetos de final de curso no Museu de Arte Moderna do Rio Grande do Sul, algo inédito, né, organizado... Sérgio, com licença, cabe ao coordenador controlar um pouquinho esse tempo, né, já descontando lá aquele problema do começo, a gente já está em 15 minutos, só para você caminhar para finalizar o gentileza. Tá bom, Ricardo, então eu vou passar aqui em seguida mostraria um pouco da Ritter, né, que também participou desse... aí de uma forma mais ligada ao ofício, não queria deixar também de comentar que no campo da produção arquitetônica, a revista Projeto, né, o Segal, a Ruti Verdesign e a Cecília foram muito importantes na disseminação da arquitetura feita aqui, junto com outros eventos, da nova geração aqui, sempre gosto de citar o Júlio Ramos Colares, que foi um cara que participou ativamente desse momento, com uma produção que teve alguma influência regional, e também os veteranos, né, Faiete, Araújo e Mugem, o Mugem e esse é meu pai, que fizeram as suas experiências de arquitetura pós-moderna, ele está para a Citalia, o Sesc e Caxias e a casa do Claudio Araújo. Eu, como filho do Mugem, nasci nesse edifício que está ali, peguei esse período bem em crise, né, e para não contratar um psiquiatra fui estudar, fiz um mestrado, né, a respeito da arquitetura essa do período de revisão, e depois eu e o meu pai fizemos juntos esse edifício aqui, que é um dos ícones pós-modernos de Porto Alegre, que é o Novo Alaria. Curiosamente, o Novo Alaria hoje está listado como patrimônio histórico e um fã ainda não, o que é um paradoxo. Isso foi meu trabalho de doutorado, um certo retorno ao movimento moderno. Levei meu pai para visitar os mineiros lá em... Fomos lá e ver o Palácio Episcopal lá em Mariana, está aqui eu, o meu pai e o representante Lúcio lá de Minas Gerais, e concluindo a arquitetura pós-moderna, assim como a moderna, evidentemente, não está isenta isso. Vocês podem escrever o que vai acontecer com a contemporânea, com esse novo moderno que está aí, que acaba se alargando também para uma produção vulgar. Aqui a criação do tema pastiche. De qualquer forma, essa retomada da arquitetura moderna, concluindo, na minha opinião, vem com essa contribuição de revalorização do moderno segundo outras bases, oportunizada pela crise. Isso é uma casa enxangrelada, o Mapa Arquitetos, que é um escritório emergente daqui, onde o meu filho trabalha. É isso, Ricardo. Te devolvo, desculpe, a gente, no fim, sai uma coisa e, quando vai falar, acaba se entusiasmando. Não, fica tranquilo, a gente também não tem que se auto-flagelar por conta disso. E aí, na sequência, o trabalho a ser apresentado, Arquitetura Contemporânea na Amazônia, do Marcos Sereto, que já colocou aí em tela, não é, Marcos? Seja bem-vindo. o professor da Universidade Federal do Amazonas. Marcos? Eu acho que ele teve um probleminha aí na conexão. Marcos, pronto, a gente já pode te ver. Só não estamos te ouvindo. Às vezes, a conexão do fone, o plug, é bom apertar com força. Ou, se não, você desiste do fone e tenta... Ali, na lista de participantes, Ricardo, ele aparece com o microfone ativo. Pois é, eu acho que ele está tendo algum problema no som dele lá. bem, gente, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, se o Fabiano não se importar, ele poderia começar enquanto o Marcos tenta resolver a questão do som, eu acho que seria prudente, convém a gente fazer esse tipo de adaptação aqui, se virando de 30. Pode ser, sim. Por favor, Fabiano, eu agradeço de antemão. Só compartilhar aqui. Claro. Obrigado. Está aparecendo para vocês? Está ótimo. Bom, então, é um prazer participar desse encontro, parabéns a toda a equipe da Enapark por essa organização, esse desafio, um evento para mil pessoas online nesse contexto. Me sinto honrado participar desse grupo de mestres, de pesquisadores sobre arquitetura. O que eu trouxe aqui para a nossa conversa é um pouco uma síntese de algumas pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos, uma pesquisa relacionada ao tema dos concursos de arquitetura, parte dessa pesquisa consolidada num livro publicado há dois anos, Dinâmicas do Jogo, que é uma síntese desses anos de pesquisa, parte dessa pesquisa também desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da UNB, e algumas reflexões também já desse livro que está no prelo, enfim, em desenvolvimento, Arquitetura Brasileira Contemporânea sobre a perspectiva dos concursos, em que, no primeiro, eu trato mais, tento dissecar de maneira teórica o concurso, nesse segundo, tento discutir um pouco o panorama dessa produção arquitetônica. Eu sempre gosto de trazer essa imagem para discutir os concursos, não para uma aparente evidência óbvia de um conflito, de uma guerra, mas por um outro sentido, que essa imagem fala exatamente da queda da Bastilha, da Revolução Francesa e exatamente nesse período, por volta de 1801, alguns anos depois da Revolução que tem, eu consideraria o primeiro verbete como uma reflexão mais aprofundada sobre o concurso de arquitetura. Femmé, ele faz essa reflexão que é extremamente contemporânea, quando ele diz que a ideia do concurso é uma dessas ideias que por sua simplicidade faz parte do senso comum, mas como todas as ideias nesse gênero são simples apenas em seus princípios. É uma ideia simples pois se aproxima do conceito geral de justiça, é uma ideia complexa pois a jurisprudência do gosto sobre a qual se baseiam julgamentos nada tem de racional, surgindo então a dificuldade, que regra seguir para ser justo? Então, essa reflexão mais de 200 anos de Catremé é a mesma reflexão que a gente traz hoje como essa outra citação que eu prefiro ler até para ser mais preciso, o concurso tem por objetivo principal afastar os ignorantes do processo de escolha dos artistas que devem se encarregar das obras públicas e ao mesmo tempo impedir que a intriga ofusque o talento. É necessário, portanto, que por um lado não haja intriga entre os artistas e por outro que os ignorantes não tenham poder de escolha, mas se os artistas são os próprios juízes ou se eles nomeiam aqueles que tomam a decisão, instaura-se a intriga. Ao mesmo tempo, se os artistas não julgam nem nomeiam os juízes, instaura-se a ignorância. É um dilema que nós carregamos até hoje e eu tentei participar de um pouco dessa discussão para tentar dissecar na primeira parte da pesquisa, procuro dissecar o concurso como alguma dinâmica complexa, identificar o que eu no livro chamei dos seus componentes em conflito ou em diálogo. Então, as regras, os jogadores, as estratégias, o julgamento e tentar identificar em cada evento e em cada projeto resultante como é que essas dinâmicas se estabelecem. E um pouco uma síntese que eu trago nessa pesquisa é que quando foi possível se materializar uma arquitetura resultante de um concurso é quando, de alguma maneira, houve um ponto de equilíbrio entre os diversos interesses que estão ora em conflito ou ora em convergência. Então, os interesses de competidores do campo profissional, os interesses dos que promovem, envolvendo aqui toda a área tanto pública como privada, o interesse dos juízes que aqui mesclam comunidade, profissão, as instituições promotoras. Sempre que houve um desvio por um dos cantos, por um dos lados desse sistema, houve algum tipo de desencontro ou, às vezes, até a não materialização de algumas obras e há um pouco a síntese que eu tento chegar é que esse equilíbrio, que não é um equilíbrio de consenso, um equilíbrio pacífico, mas é um equilíbrio de tensão, sempre que há esse equilíbrio de interesses é quando se consegue, de fato, materializar a obra no meio de um concurso. Eu também, nas pesquisas, procuro fazer um panorama mais amplo para entender uma visão muito particular dos concursos na história e procuro sempre fazer essa referência à necessidade de haver um espaço democrático, não só do campo profissional, mas um campo político mais amplo para que se estabeleça um concurso. Sem o ambiente democrático, o concurso como instituição não acontece. A partir de uma pesquisa, que eu considero a principal pesquisa já realizada, que foi feita na USP por Maria Helena Flynn sobre a história dos concursos desde 1850 a 2000 e agregando dados de 2000 até os dias atuais, depois, em pesquisas que eu realizei, a gente vê que no Brasil a média é inferior a 10 concursos por ano, mas mesmo no momento em que ele tenta subir como cultura, como instituição, há interrupções que eu considero resultantes de interrupções do processo democrático. Foi assim no Estado Novo, no golpe de 64, na minha leitura também no golpe de 2016, quando a gente tem uma construção gradual de um processo democrático e isso afeta também as instituições democráticas e eu considero que o concurso é uma dessas instituições. É só olhar no panorama mundial, quando no Brasil a gente tem menos de 10 concursos por ano e a gente tem mais de 600 na França por ano, mais de 170 por ano na Alemanha, Suíça, pequenininha ali, uma população reduzida a mais de 70 concursos por ano, em todos esses países eu considero que há uma força do Estado de um princípio democrático, uma solidez nas instituições tanto profissionais quanto principalmente políticas. Então, o concurso, em resumo, é um espaço democrático. Não por acaso que um dos pontos críticos na origem da história da nossa arquitetura brasileira que é o Ministério da Educação e Saúde, quando a obra emblemática, resultante, na verdade, ela resultava também de um concurso em conflito. Participaram daquele concurso Reidi, participaram Jorge Machado Moreira, Hernani, Vasconcelos, que não foram premiados, um projeto vencedor de Arquimés de Memória, que representava uma linha extremamente conservadora, não só no campo da arquitetura, mas política, inclusive, extremamente conservadora. Mas, naquele momento, a inovação não estava no júri, a inovação não estava na promoção do concurso, e o concurso, no mesmo ano em que se criou uma lei para definir o concurso como obrigatório ou prioritário para as grandes obras, esse concurso teve que ser cancelado, o resultado é a obra que todos nós conhecemos, que virou referência, mas eu sempre procuro lembrar que essa obra foi o resultor de um conflito em um concurso. Nessa pesquisa que está em desenvolvimento nesse momento, aí eu vou passar de maneira bem rápida assim, obras resultantes de concursos nos últimos 20 anos. Eu trago aqui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que ela é interessante para esse nosso contexto, essa nossa discussão, entre que vai do pós-moderno ao contemporâneo, porque ela foi um concurso em 89 por contingências administrativas e políticas, só foi materializada em 2013. E eu lembro de um texto de Hugo Segawa publicado na revista Projeto em 1990, há 30 anos, Hugo, em que você, o título do artigo, deixa eu verificar aqui, a Câmara de Brasília, a Fênix, abrindo asas, que era uma pergunta, e quando você fala até o momento, o mais notório exemplo de releitura consciente de uma fase reconhecida mais ou menos unanimemente como a excelência da arquitetura brasileira e mundial, uma releitura que, em tese, encontra também o entorno ideal, o eixo monumental de Lúcio Costa, o sítio de honra em Brasília. E logo em seguida se continua. Você faz um alerta, inclusive, a 30 anos, é preciso cuidado para que a revisita aos anos heróicos da arquitetura brasileira não se transforme em uma atitude ideológica. O potencial dessa releitura é enorme, não baixa a vontade, mas um esforço de discernimento e bom senso para que a recuperação desse moderno tenha intenções instauradoras. Recuperar pelo recuperar é uma atitude enganadora. O voo da Fênix pode se transformar no canto do sítio. Eu deixo essa reflexão, inclusive, para os debates posteriores. E aí, um breve panorama, a gente não vai ter muito tempo para se aprofundar em cada uma dessas obras, mas aqui estou passando por obras que resultaram de concursos nos últimos 20 anos e a gente está falando de obras materializadas fora do Brasil, mas produzidas também, produzidas no Brasil em vários tipos de concursos, concursos nacionais, concursos locais, com jovens, com arquitetos mais experientes. Aqui, a belíssima obra de Nonato Veloso, na UNB, que cedia esse evento, a FHE da Calcio Esparte também, concursos em 2005 materializados em 2010, o Museu da Memória, construído no Chile, mas uma equipe baseada no Brasil, concursos em 2007, obra concluída em 2010, o Complexo Trabalhista do TRT, o Tédio do Sebrae aqui em Brasília também, o TESC Guarulhos como um exemplo de uma instituição privada também que atua nos concursos, concursos diversos, escalas, como um pequeno equipamento de uma instituição profissional como o CREA em Campina Grande, na Paraíba, projeto do mapa, citado aqui, o escritório citado por Sérgio. Esse concurso que eu tive o prazer de participar como parte da equipe que organizou ali, que coordenou, que era um concurso para arquitetos no Brasil para uma pequena escola em Guiné-Bissau, em 2010, materializado em 2013, escritório do Rio Grande do Sul que venceu também esse concurso. A sede da CNM que eu ajudei a coordenar esse concurso, realizado em 2010, a obra materializada em 2016. Concursos também da iniciativa privada como o Águerat Arque, inaugurado há dois anos. O IMS, exemplo também de como os concursos podem se configurar de diversas maneiras, com diversos formatos. Esse foi um concurso por convite, resultando nessa obra belíssima. Ação Antártica, concurso de 2013, obra materializada em 2020. Inclusive, eu gosto de trazer também exemplos de pequenas intervenções no município de Conde, na Paraíba, esse concurso para uma reurbanização da área central do município. Então, eu gosto também de trazer essa reflexão do concurso. Muita gente associa só à ideia da competição de vencer o outro, de concorrer, mas a raiz da palavra concurso está no sentido de caminhar junto, do encontro. Como o Ângelo, até no livro, no prefácio do livro, ele lembra também que concurso é aquele espaço que antecede lá nas estações, nas grandes estações, o momento do embarque ali e, na raiz da palavra, a ideia de caminhar junto e não necessariamente vencer o outro. E eu gosto também de encerrar esse momento que foi o julgamento do concurso do Centro Pompidu e Jean Rouveau ali, Felipe Johnson, mas bem no cantinho do lado esquerdo, talvez um pouco cansado aí da dinâmica, Oscar Niemeyer lá no canto, mas é uma foto emblemática, uma imagem emblemática do que é o concurso como espaço de encontro e espaço de tensão. Bom, Ricardo, de maneira bem rápida, bem breve, como é a ideia um pouco dessa abertura, desse ponto inicial, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu deixo o resto para a gente falar no segundo momento dos debates. Muito obrigado, Fabiano. agradeço a você caminhar junto com esse grupo aqui. Obrigado. A gente vai ter espacinho no final para discutir um pouco mais. Agora vamos consultar como está o som do Sereto. Sereto, por favor, tenta aí. Vamos fazer um teste. Oi, me escuta? Me escuta, Fabiano. Te escuto. Eu estou vendo que você está entrando duas vezes, né? É, eu entrei pelo celular aqui para ver se consegue. Certo. A gente está vendo a tua voz sendo replicada, né? Então, talvez, um desses sons aí precisam ser exerrados. Certo. Deixa eu... Eu vou sair aqui, então. Pronto. Agora acho que vai dar certo. Pronto. Aí você já... Eu acho que o Hugo que vai fazer a sua apresentação. Pois é, eu tive um probleminha aqui com o meu notebook. Eu pedi um auxílio para o Hugo. Pronto. a apresentação está começando a aparecer aí. Perfeito. Maravilha. Quando você tiver... Podemos começar? Sim, sim. Podemos começar. Pronto. A gente brinca aqui. Um, dois, três, meia e já. Alô? Alô? Mudou? Mudou a imagem? Mudou, sim. Isso, agora sim. Tá. Bom... Com você, Sereto. Bom dia a todos. Eu... Eu gostaria de agradecer ao Ricardo Paiva pelo convite. estender a todos os colegas a sua oportunidade de estarmos nessa sessão hoje discutindo. E o trabalho que compete a mim é a arquitetura contemporânea na Amazônia. Infelizmente, eu não pude fazer na sequência do Sérgio, que, enfim, seria um prazer o que o Sérgio trouxe para nós e me fez recordar muitas passagens na apresentação dele. E eu fui aluno do Sérgio, tenho orgulho de ter sido aluno do Sérgio, aluno da URI, então, realmente, foi um prazer e um prazer estar com todos os colegas aqui. Bom, podemos passar. A arquitetura contemporânea na Amazônia é um assunto que ele traz de uma certa forma uma possibilidade de um recorte, evidentemente, territorial, mas que a minha apresentação busca justamente romper com alguns conceitos de possíveis regionalismos. Então, a ideia de que uma arquitetura contemporânea na Amazônia, ela, evidentemente, ela traz questões que eu acho que são importantes dentro dessa territorialidade, mas que apresentem também alguns conceitos mais universais e que a coloquem em diálogo com o mundo contemporâneo que nós vivemos, de fato, não pela condição territorial, mas pela condição da qualidade da arquitetura. Sendo a instrução do Ricardo, ele nos sugeriu uma estrutura para a apresentação, então, eu dividi a minha apresentação em três partes. A primeira parte, que é o início, que daí eu estabeleço em 1987 como o nosso ponto de partida desse momento, o fim, que na realidade é a apresentação de uma arquitetura que tem um diálogo entre o artesanal e o industrial, e um meio que chama o Núcleo de Arquitetura Moderna na Amazônia, que eu faço parte aqui nesse grupo que é um grupo de colegas de todos os estados da Amazônia Legal, entre professores e pesquisadores, também como escritórios de arquitetura, que ajudam ao aumento nessa documentação e também nessa aplicação de determinados conceitos na Amazônia Moderna. Pode passar? Pode passar? Alô? Eu já mudei. Estamos te ouvindo, Sereto, perfeitamente. Obrigado, obrigado. Então, esse início, 1987, é um dado que é muito importante a chamar a década perdida, mas ela é um momento de transição dentro de um resgate da arquitetura moderna como tradição brasileira. Em 1987, o último ano que o Seriano Puto, reconhecido como o principal arquiteto da Amazônia, tem a sua obra premiada na GESA, na quinta apresão anual VB, onde, nesta edição, o Campus da UFAM e Balbina, o Centro de Pesquisas Ambientais em Balbina, premiados. Mas, nesta mesma premiação, nós temos outras ações bem importantes, que é o livro da Cecília Ferreira Santos, Marguerite Ferreira, João Pereira, Vá, Sodeira da Silva, Le Corbusier e o Brasil, uma pesquisa importante da professora Garetti, seu trabalho de pesquisa na França, que é escolhido como o principal livro nessa pressão do IB. E, também, nessa premiação, é escolhido como o melhor artigo o artigo do Comas, o protótipo e momento, o ministério ou ministério. Então, é um ano, realmente, que é importante dentro desse período de transição e que, particularmente, para a Amazônia, também é um período como a última premiação do Severiano Público, digamos assim, com essa grande variedade nacional, principalmente na grande orientação. Em paralelo, nós temos essa publicação da Ceita Juía, no 1951, que apresenta uma edição especial sobre o Brasil e tem uma uma reportagem de uma página com o título Le Homme de L'Hené, o Homem do Ano, que gera, inclusive, alguns erros de informação se o Severiano tivesse sido premiado pela França como o Homem do Ano, quando, na realidade, a reportagem faz referência à premiação de 1986 de personalidade do ano do IAB. Então, esse momento de transição de 1987, que também vai marcar toda uma geração de novos arquitetos, como, por exemplo, o Ângelo Butti, Álvaro Puntone, em São Paulo, e na Amazônia, o Roberto Muitos, nesse ano. O Butti e o Puntone posteriormente farão o Pavilhão de Sevilha, em 92, que é um momento de resgate, posteriormente, também, com o Docomomo surgindo, e o Sesc Pompeia da Lina Bobardi, que será inaugurado em 86. Então, esse momento é um momento dentro dessa transição que a gente considera como o resto temporal do que nós vamos mostrar. Adiante. Eu peço um pouquinho de paciência porque eu acho que está tendo algum delay na minha fala aqui. Mas, peraí, eu já estou com o slide. Seria? Bom, aí... O delay, eu acho que é no seu equipamento. Isso. Estou fazendo pelos dados mesmo no celular, porque o Wi-Fi não está funcionando muito bem. mas vou pedir paciência um pouco para os vegas. Vamos subitar. Trago três conceitos de uma forma com o texto da visão do regionalismo crítico do Kinefram. Primeiramente, do Alan Cocu. vai trazer um outro tipo de abordagem. Um outro tipo de abordagem. São similares... Desculpa, eu não sei... Acredito que... Eu vou fazer um resumo. mas que ele traz essa questão de certa forma de um... Não dizer assim de um combate, mas de uma outra... De um paralelo a uma visão do regionalismo crítico. Da mesma forma, depois nós teremos o artigo Placing Resistance do Kinefram, que ele traz esse paralelo da necessidade de que nós não tenhamos que combater uma resistência à arquitetura da feria, mas de certa forma tentar nos mostrar como... Na sua qualidade, não a resistência. E por último, o Alan Cocu. Que ele representa o conceito internacionalismo crítico, ou seja, desse diálogo e principalmente dessa oportunidade de que nós estamos nos inserindo no mundo contemporâneo, das redes que existem na sociedade e apresentar no nosso caso da arquitetura na Amazônia a sua contemporaneidade. então esses são os conceitos fundamentais para a presença mais adiante. Sereto, já mudou. Ok. Sereto, é só uma observação, você tem cinco minutos para finalizar, por favor. Perfeito. Então, a segunda parte que é o fim, é o artesanal e o industrial, que é esse diálogo entre essas duas possibilidades da arquitetura contemporânea e esse primeiro slide traz justamente essa provocação, porque a arquitetura dos Yanomamis que nós conhecemos, ela é uma arquitetura contemporânea, registrada na década de 90, como nós vemos nessas fotos. então a arquitetura indígena, ela permanece na construção, porque a cada dos Yanomamis, particularmente, a cada dez anos, eles destroem as suas habitações e constroem novamente. Então, é uma arquitetura contemporânea também na Amazônia, que seria esse lado B pouco conhecido adiante, mas também nós temos as interpretações, digamos, que são mais acadêmicas, de personagens que são formados como arquitetos, como nós, e a própria sede do Instituto Socioambiental do Brasil Arquitetura, que traz também essa visão da utilização da mão de obra artesanal do local. Já está, Belém do Pará. Belém do Pará, o Mangal das Garças, um trabalho do Paulo Chaves, Rosa Clias, que une elementos industriais e elementos artesanais. Adiante. Hugo, acho que pode ir passando e eu vou comentar também o Mirante do Grão, que é um projeto da... Sereto, o seu microfone está desligado. na Regi Santarém, na Regi Santarém, em que ela faz as cenas e utiliza uma série de saberes, como a imeabilização, utilizando o óleo de tomã para uma construção contemporânea. Xavier está na tela. Ok. Podemos passar, Hugo, agora para a parte industrial? Sim. Bom, a parte industrial aí, Paulo Henrique Paranhos, Palmas, a última capital planejada do Brasil, Henrique Paranhos, uma arquiteto formada do Brasil, que faz o Centro Cultural de Palmas, utilizando, né, a material metálica. Bom, diante do tempo e dos problemas técnicos, eu vejo aqui agora o Sítio Passarim, do Roberto Moita, que eu falei lá no início, que é uma obra paradigmática da Amazônia, do Habitar, da Proteção do Edifício, e que foi capa da L'Architetu da Jordui. Sereto, seu microfone. O microfone, Sereto, por favor, acho que quando você toca na tela do celular deve dar algum problema aí. eu vou passando um pouco para... Tudo bem, obrigado, Hugo. Eu peço desculpas, mas acho que o tempo também já... Você tem um minutinho aí para dar uma finalizada, Sereto, por favor, um a dois minutinhos. Tá. Então, basicamente, infelizmente o problema técnico foi mais forte, mas para eu finalizar, então, a arquitetura na Amazônia, quando nós falamos da arquitetura na Amazônia, é justamente essa ideia de que são vários arquitetos que, inclusive, também, de outros lugares da região e que estão fazendo essa arquitetura contemporânea na Amazônia, uma arquitetura de diferentes origens, de diferentes tonalidades, de diferentes culturas. E a arquitetura contemporânea na Amazônia, na realidade, ela acaba sendo um território universal, por mais que tenham as suas particularidades climáticas, por mais que tenham as suas particularidades culturais, mas o Nama, que é esse núcle que nós estamos estudando, ele justamente traz essa abordagem de conceitos universais aplicados num território... Marcos, perdendo de novo o seu som. Oi. Oi. estamos te ouvindo novamente. Perfeito. Bom, eu finalizo, então, a minha apresentação com o trabalho que nós temos desenvolvido do ponto de vista de encontrarmos esse cenário da Amazônia como um local especial no planeta, mas que nós podemos, sim, fazer uma arquitetura universal sem perder a ternura. era isso. Desculpem os problemas técnicos, espero que possamos, no debate, conseguir conversar um pouco mais. Obrigado. Tudo bem, sem problema, Marcos, isso acontece, mas foi importante, agradeço aí ao Hugo que conseguiu, ainda que você tivesse algumas interrupções na sua fala, dar sequência às imagens. Na verdade, essas mesas são uma espécie de degustação, então a gente joga lá e todo mundo vai degustar e depois a gente pode aprofundar algumas coisas. Tá bom? Na sequência, a apresentação agora é Ícones Arquitetônicos Contemporâneos no Brasil, uma apresentação numa parceria minha e do professor Márcio Valência da UFRN, um parceiro super querido, a gente tem feito algumas coisas juntos, bancas, ele já deu um curso de extensão junto à minha disciplina, no meu programa, queria agradecer a parceria do Márcio, uma pessoa com muito vigor, com muita alegria, é muito bom trabalhar com ele, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela e aí eu peço para que vocês controlem meu tempo, é a revanche agora, tá? O meu tempo e o do Márcio. Por favor, vou compartilhar aqui. Tá bom, então. Vocês estão todos vendo aí? Sim. Ok, então, vamos lá. Na verdade, essa pesquisa sobre os ícones arquitetônicos contemporâneos no Brasil, é uma coisa que me acompanha desde o meu mestrado, né? E eu tenho algumas coisas escritas específicas sobre isso, na relação da produção dessa arquitetura com os mega eventos, mais recentemente, então, a relação entre turismo e arquitetura também tem sido uma coisa recorrente nas linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado, né? Então, essa discussão tem sido muito interessante para compreender de que maneira esse ícone arquitetônico se impõe como expressão da arquitetura contemporânea, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí a gente percebe que uma forma interessante, né, um viés de interpretação de um conceito do ícone arquitetônico é entender a partir da noção de valor, né? Então, muitos desses espaços do para o consumo, eu considero, eu não demonizo esses espaços para o consumo, porque eu acho que eles têm um potencial de vitalidade urbana muito grande, de ativar, de motivar, né, muito a qualidade dos espaços, entretanto, muitos desses espaços têm sido usados, né, do ponto de vista do consumismo. E aí, nesse sentido, o consumismo aqui como um tema um pouco pejorativo, no sentido de que esse consumismo é uma espécie, uma forma de alienação dentro desse processo de reprodução do capital na contemporaneidade. a gente percebe que, de fato, no caso do ícone, há uma valorização muito grande no sentido de troca, né, aqui eu pego o conceito de renda de monopólio do David de raiva e depois de raiva e depois da sofisticação que o perfil horário antes faz em relação à renda da forma, que é a capacidade de você gerar riqueza desde um edifício, portanto, inserido naquela ideia de economia simbólica, né, em que você consegue gerar riqueza a partir de uma atividade não produtiva, né, então, azer, o entretenimento e como arquitetura os eventos e como arquitetura se insere nisso e relacionado muito a essa ideia de arquitetura de grife que tem tudo a ver com o trabalho do Márcio, né, que publicou um livro muito interessante sobre essa arquitetura de grife. E, evidentemente, que isso tem sido usado para representar, né, ou agregar capital simbólico aos arquitetos ao Estado neoliberal, né, porque, de alguma forma, desde que a arquitetura existe, ela tem sido apropriada para ser símbolo do poder, mas hoje, sobretudo, para esse Estado neoliberal e essa ideia das classes capitalistas transnacionais, que são poderes, organizações que não encontram limites, digamos assim, de atuação, né, no caso dos mega eventos isso é muito claro, as os comitês olímpicos, a própria FIFA, né, então, a gente poderia entender isso daí, porque, no caso da construção desses ícones arquitetônicos, se verifica muito claramente o papel, né, do Estado e dessas organizações. Então, nessa economia simbólica, esse capital virtualiza-se, o Schleyer argumenta que a produção e representação dos ícones arquitetônicos e urbanos na era da pré-globalização eram dirigidos para quem controlava o Estado e a religião e que, na atualidade, a força dominante que dirige a produção dos ícones é essa classe capitalista transnacional. Então, a produção desses ícones se alinha ao universo de práticas de consumo e da afirmação do capital financeiro e corporativo e nesse sentido é que se virtualiza, né, a indústria do entretenimento, das marcas, das estratégias de marketing, dos aspectos intangíveis que envolvem os bens materiais, as experiências e as sensações imateriais e nisso inclui o turismo também. E aí, a gente, né, tentando estruturar muito rapidamente como isso ocorre no Brasil, a gente percebe a permanência da atuação do Oscar Niemeyer, né, como uma das vertentes em que esses ícones são construídos pela representação que ele tem e, evidentemente, pela linguagem da sua obra, as conexões internacionais, os arquitetos estrangeiros no Brasil e, por fim, algumas conexões nacionais que também são internacionais de arquitetos brasileiros, focando especificamente o caso de Fortaleza e de Natal, porque tanto o Marcio como eu têm pesquisado isso na escala dessas duas cidades, né, que está muito relacionado à questão do turismo. Então, aqui, esse primeiro caminho, a gente percebe, né, que, a partir da década de 2000, várias óperas do Niemeyer foram encomendadas, né, muitas delas pelo próprio Estado, como uma forma também, assim, de distinção e, etc., de valorização pelo que ele representa, né, enfim, e pelo, um pouco relacionado ao próprio objeto, né, o objeto produzido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O segundo caminho tem a ver com essa circulação de arquitetos internacionais no Brasil, né, os dois que aparecem aí no superior, muito relacionado à questão dos mega eventos, sua própria arena do Morro também é quase como um contraponto a essas grandes arenas também, está relacionada ao advento dos mega eventos, né, no Brasil. E um terceiro caminho, esse de Fortaleza e Natal, gente, desculpa, estou passando um pouco rápido para que a gente possa ter algum espaço para o debate no final. Então, o caso de Fortaleza e Natal, certamente o Centro da Gão do Mar de Arte e Cultura inaugura essa ideia de construção de um ícone, né, eu acho que o caso do Centro da Gão do Mar, ele pode ser o centro de um debate muito interessante de como o pós-modernismo, nessa vertente mais, até, digamos, historicista e contextualista, adentra no Brasil, então acho que Fortaleza poderia ser uma das principais cidades para entender a manifestação do pós-moderno no Brasil, tá, então aqui ele inaugurou um pouco isso, a coisa mais emblemática foi esse concurso, né, então o próprio concurso se chamava de ícone, que era a construção desse grande equipamento, aí, associado a outras coisas, esse marco, na esquina da cidade, né, e na Praia Mansa, isso é uma praia que foi gerada a partir da escavação do poço, enfim, criou-se esse pontilhão e a ideia era criar um projeto que não foi finalizado, aqui, muitos equipamentos relacionados às políticas de turismo, né, com a ideia, inclusive, de internacionalização, o centro de eventos, e aqui, aquela brincadeira que fazem na internet, a expectativa e a realidade, eu tenho alguns artigos escritos sobre esses edifícios, né, quem quiser pode consultar, esse daqui que foi muito polêmico, mas que, de fato, não se concretizou, né, inclusive tem sido alvo, né, de muitas denúncias em relação à sua inserção e a relação que ele tem com o litoral e com a comunidade pré-existente, no caso, o Poço da Draga, aqui relacionado aos grandes eventos, né, inclusive nesse processo de readaptação, requalificação do estado moderno, que era o Castelão, agora, Arena Castelão, e esse terminal marítimo de passageiros do Porto do Curipo, também muito ligados à questão do turismo. E aí, Márcio, eu passo para você, eu fico aqui à sua disposição para passar os slides. Tá bom, bom dia a todos, eu tenho que ser bastante rápido, me sobraram cinco minutos, mas eu, antes de iniciar apresentando esses edifícios, eu queria dizer que isso é produto de uma pesquisa pensada para trabalhar com alunas de iniciação científica, em que eu tento, eu comecei a trabalhar muito cedo com elas, no caso elas, porque são elas, são duas meninas, a Júlia Goulart Dombrovski e a Anne de tal Gustolin as geniais, em breve vai estar ouvindo os nomes delas circulando por aí. Então, eu comecei a trabalhar com os alunas de iniciação científica, bem cedo já, eles entram no curso em março e a aula começa em agosto, e o meu critério para a escolha dessas duas cursistas é que elas foram em primeiro e segundo lugar no Enem. Então, a outra coisa é começar a trabalhar com o universo que seja próximo a elas, no caso, a gente começou, foi a Daí que deu origem a essa pesquisa sobre o que poderá nascer na cidade, mas uma arquitetura recente que tem aparecido em Natal, diferenciada da paisagem conhecida de generalidade na cidade, certo? Então, a gente começou de baixo para cima escolhendo edifícios que buscam se diferenciar de alguma forma ou por conta do material ou por conta de alguma linguagem específica ou por conta de alguma adaptação a conceitos ou a temas já tratados em outras, exógenos, já tratados em outras realidades, etc. Nós selecionamos um lixo edifícios e terminamos a pesquisa com 39 edifícios. e aí nós mapeamos, a pesquisa é bastante longa, nós fizemos por dois anos e nós mapeamos a produção no período recente de Natal, está certo? E temos a 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 tanto internacionais quanto nacionais quanto eu vou chamar assim de regional aqui do entorno de Natal de Fortaleza da Paraíba e de Pernambuco da Pernambuco e da Pernambuco e da Pernambuco e da Pernambuco quanto os arquitetos locais que foi onde a gente focou mais na pesquisa está certo? Que é o do Arena das Rãs eu acho que é o melhor projeto desses da do mundo das arenas está certo? É da Poplus foi dirigido por Christopher Lee um projeto que foi construído do zero certo? E custou relativamente barato comparado com os outros cursos das outras arenas no Brasil e eu acho que ele é bastante funcional para quem é de time de futebol e gosta de ir para as arenas certo? Eu eu acho ele muito simpático de a gente assistir os jogos aí eu gosto muito desse projeto da Poplus passa aí Ricardo Marcio três minutos por favor Tranquilo então aqui é a Areia do Morro é um projeto do Resorg da Morron que foi construído por uma ONG suíça e foi construído em diálogo com a comunidade ele é uma escola no bairro da cidade tem uma vista linda do mar porque está em cima do morro está certo? Esse projeto daria uma apresentação de sei lá inteira mas vamos passar para o próximo esse próximo aí é um projeto que eu não sei de quem é está certo? Eu sou amigo pessoal do aeroporto de Natal e ele já procurou todos os documentos e não acho o nome do arquiteto é de uma empresa chamada Realport Argentina que é a empresa que administra esse aeroporto então não tem uma autoria especificada nesse projeto foi construído também da cidade esse projeto do aeroporto vai passando pouco tempo aí nós temos aqui uma arquitetura que vem que é exógena que vem de outros estados do Brasil os arquitetos esse aqui é do Francisco Spadoni esse projeto ele se repete em outras agências da Caoa Hyundai adaptado é todo em aço alumínio vidro é muito interessante esse projeto bastante diferenciado do que a gente vê na cidade pode passar aqui é uma academia da 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 também bastante a gente vê também que a cidade natal tem 800 mil habitantes é uma cidade relativamente pequena então as escalas não são tão grandes quando você analisa em relação a outras cidades brasileiras de maior porte né quero passar essa aqui é uma uma torre comercial né da 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 arquitetura que é uma um bastante conhecido de fortaleza por conta da associação que tem com várias construtoras que atuam aqui aqui também o caso Fernando Pontual arquiteto muito conhecido no Recife foi sócio gerando da Cunha Lima né e ambos são arquitetos que trabalham para o grupo Moura do B esse projeto foi construído pela Moura do B e o arquiteto é o caso Fernando Pontual né também é uma arquitetura de de escritório das areias que se destaca na cena local né com esse espelhamento aí que a gente tem poucos edifícios espelhados assim na cidade pode passar a gente chega logo nos locais pronto aí aqui a gente chega nos arquitetos locais né uma dupla de arquitetos muito gosto muito Luciano Barros e Alexandre Abreu né que fez esse projeto entre outros na nossa lista dos 39 arquitetos projetos eu acho que tem uns 20 ou 22 arquitetos né vários deles se repetiram e a gente escolheu sem saber os arquitetos das obras muitas das obras a gente escolheu sem conhecer os arquitetos então foi uma construção um projeto construído de baixo para cima escolhendo os arquitetos para depois ir atrás saber quem era o arquiteto e todo o processo de criação que foi feito em cima desses projetos aqui pode passar aqui é um projeto muito conhecido também de um arquiteto conhecido na cidade José Carlos de Souza tá certo que fez ganhou isso aí no concurso Tribunal Regional Eleitoral é um edifício enorme aqui no bairro novo da cidade no Tirol tá certo e pode ir passando mais rápido que eu estou acabando meu tempo tá outro projeto aqui comercial do Felipe Bezerra Felipe Bezerra talvez seja o arquiteto que mais projeta na cidade desse porte para cima tem muitos edifícios residenciais e muitos edifícios comerciais tá certo esse é o Hermes 880 aí dentro tem tem várias escritórias lojas restaurantes etc pode passar aqui projeto Gilberto Gomes é aluno meu do doutorado mas é um arquiteto bastante conhecido também na cidade ele fez esse projeto dentro da Universidade Federal do Norte tem muita experiência trabalhou com Janovell e outros arquitetos ele passou um período de 10 anos na França e tem bastante experiência internacional etc eu quis colocar um projeto dele porque tem vários projetos de referência na cidade pode passar e uma coisa que eu queria só para finalizar porque não dá tempo da gente destrinchar os resultados de pesquisa nós fizemos entrevista com 12 arquitetos locais a gente não fez com os de fora mas com os locais nós fizemos entrevistas sobre o processo criativo etc que motiva e como é que eles se adaptaram eles construíram uma base de conhecimentos que levaram eles a ter essa arquitetura diferenciada que a gente consegue inserir dentro do que a gente chama de arquitetura contemporânea tá certo que como o Ricardo falou são arquiteturas contemporâneas né o Segala trata disso se você olhar para quem conhece Natal se você olhar a disposição dos edifícios na cidade você vai ver que está justamente nos bairros de elite tá um ou outro esse aí é o caminho da elite do centro da cidade até a praia de Ponta Negra tá é onde tem a disposição dos edifícios novos e que tem alguma relevância do ponto de vista da sua inserção urbanística e da sua da qualidade da arquitetura se alguns deles vão se tornar ícones ou não aí muitos não foram construídos com essa ideia com essa construção com esse pensamento tá certo faltou aí também eu não coloquei em 1939 mas tem a ponte de todos também que foi construída por Miranda que é um engenheiro italiano que construiu outras pontes instaladas nas cidades brasileiras tá e vários projetos de minha mãe que já tem na cidade então tem essa disposição aí nos bairros de elite da cidade ou seja a nossa profissão continua sendo uma profissão de elite daí a gente consegue e a gente continua destacando as obras que estão nessas áreas onde as elite se concentram eu teria outras coisas para dizer mas para fechar só que é o seguinte o que a gente vê grosso modo nessa arquitetura aqui em Natal é a adaptação formal de tesógenos a construção a forma de construção aos sistemas construtivos tradicionais certo de concreto armado no máximo aço alumínio e vidro tá e que isso foi construído de uma maneira muito intuitiva pelos arquitetos sociais nós pesquisamos isso com muita profundidade nenhum deles pesquisou estudou se foram todos foram formados na minha geração até eu a minha ou um pouco depois da minha todos formados dentro dos princípios da arquitetura ok Márcio vamos lá isso então esses três pontos a adaptação a intuição o litígio dessa arquitetura que ainda ainda predomina na na paisagem da arquitetura obrigado Márcio vamos lá adiante agora agora o trabalho lugar cidade tradição moderna na arquitetura contemporânea o caso de Recife Olinda do professor Fernando Diniz do MDU da UFPE por favor Fernando seu microfone tá desligado querido bom dia a todos estão me vendo aqui estão vendo a tela perfeitamente ainda não estamos só te vendo pronto agora entrou a tela pode botar no modo apresentação eu já coloquei deixa eu ver é porque eu acho que deve ter um delay mesmo Fernando fica tranquilo pode começar a falar aí que eu acho que uma hora entra já entrou beleza então bom dia a todos eu gostaria de agradecer a organização do evento pelos desafios de fazer um evento todo virtual queria agradecer também a Ricardo Paiva pela organização dessa mesa e também agradecer todos os colegas da mesa que eu acho que essa mesa é bastante sintomática porque acho que é um esforço de interpretação da arquitetura do Brasil como um todo já que a gente viu que nos últimos 20 anos o nosso debate é muito fragmentado sobre a arquitetura contemporânea e as publicações as revistas particularmente elas basicamente só olham para São Paulo a gente vê talvez vamos fazer um panorama 30% sobre São Paulo tem alguma coisa sobre BH sobre o Rio e basicamente todo o resto do país tem uma participação mínima e nesse sentido o Pernambuco trazendo esse olhar Pernambuco a gente viu que a arquitetura pernambucana era muito publicada nas revistas até pelo menos meados dos anos 80 dos anos 90 final dos anos 90 talvez e é justamente nesse momento que a gente observa uma que muitos acreditam que essa escola pernambucana moderna ela entrou no processo de dissolução então esse é o meu argumento principal é justamente que essa arquitetura muito precisa da arquitetura contemporânea a gente vê que ainda permanece tem muita excelência moderna e essa arquitetura pernambucana gerou edifícios muito importantes casas sobretudo dos anos 50 e 60 e grandes marcos da arquitetura vertical também nos anos 70 e até meados dos anos 90 a gente vê vários edifícios com essa divisão entre base por coroamento os jogos dinâmicos de planos e volumes tiram partidas tiram partidas varandas saques de volumes os empregos de artifícios de adaptação climática peitoria ventilada com bogóis e tudo mais e toda uma série de detalhes e arrematos construtivos e sobretudo que eu queria ressaltar é uma relação muito fluida com a cidade mas a partir dos anos 90 a gente vê que o mercado se tornou cada vez mais restritivo a diminuição das encomendas públicas as residências privadas também praticamente desapareceram aquelas que tinham um interesse para o objeto como objeto apetônico essa introdução do método de standardização da construção também a perda relativa da importância econômica de Recife no panorama nacional essa enorme sensação de insegurança na cidade tudo isso teve efeitos desagregadores sobre muito aqueles princípios da nossa escola moderna os edifícios e apartamentos se tornaram cada vez mais altos essa harmoniosa relação que os edifícios tinham que os edifícios e as casas tinham no passado até os anos 90 foi rompida por muros altos cercas estacionamentos colados na base mas eu acredito que tem uma nova geração a geração formada nos anos 80 não é uma nova assim que tem buscado contribuir com edifícios que mantenham certa continuidade em um maior diálogo com a cidade então o objetivo desse artigo aqui é lançar um olhar mais vetido sobre a produção comercial e institucional recente no Recife e Olinda para entender como os arquitetos dessa tradição moderna tem lidado com novos requisitos e demandas isso é interessante porque muito do que a gente estudou na arquitetura panambucana era residência ou edifício multifamiliar e alguns edifícios públicos e os edifícios de serviços ou comerciais eram praticamente inexistentes a gente não via nada sobre eles então esse artigo ele vai se deter mostrando só para mostrar que realmente essa destruição da escala que nós tínhamos edifícios até os anos 80 com esses novos edifícios que negam completamente a rua tem mais alguns exemplos aí mas eu vou me deter em três ao contrário de alguns colegas fizeram um panorama eu me deter mais em três edifícios que são edifícios bem mais modestos do que nós vimos mas uma grande loja um grande home center um pequeno restaurante no sítio histórico de Olinda e um edifício de um equipamento social de cultura esporte e lazer na periferia então são arquitetos formados entre 83 e 92 mais ou menos 10 anos de diferença e uma geração que de fato não teve as mesmas oportunidades das gerações anteriores eles nos interessam aqui pelos desafios que eles enfrentaram estão localizados em situações urbanas muito diferentes ora em grandes eixos viários ou em sítios históricos ou em comunidades carentes tiveram que lidar buscar soluções criativas de inserção dos edifícios no contexto da paisagem urbana agenciar diferentes fluxos acessos questões de representação e visibilidade de marcas também lidar com programas que estão sobre constantes mudanças então flexibilidade é uma questão muito importante e é claro a questão da atenção ao clima então eu argumento que há uma continuidade desse legado moderno da escola pernambucana no período contemporâneo o nosso pós-modernismo ele foi muito frágil muito superficial bom então uma falência para voltar a essa contextualização a cidade teve grandes transformações urbanas eu não queria me deter muito sobre isso por causa da questão do tempo que levaram a um processo intenso de verticalização com a questão da ENCOL já mencionei a legislação também teve um impacto muito grande nisso permitindo cada vez edifícios mais altos elevando a uma padronização da cidade da imagem da cidade o que antes eram duas coisas muito diferentes a zona norte e a zona sul são muito parecidas todo esse processo de exclusão urbana e tudo que a gente já conhece bem e uma grande diferença que nós vemos entre os edifícios feitos até meados ou até desculpe isso é de noventa oitenta e sete o último até final dos anos oitenta com os edifícios feitos hoje esse contraste é muito claro e a gente vê realmente essa relação nessa pesquisa que nós fizemos mostrando como aqui em que ainda existia até meados dos anos noventa vai gradualmente se perdendo os edifícios cada vez mais altos mais chafados e mais sem relação com a rua com algumas poucas exceções como esse aí de dois mil e oito bom mas a gente tem também edifícios interessantes nos anos noventa que pronunciam muito o que a gente vai ver aqui como o calçadão dos mascates aqui embaixo com essa coisa de se inserir no tecido consolidado a aba que é uma escola de inglês nos quais os arquitetos levantaram a escola fizeram esse esse piloti que tem um estacionamento lá atrás mas que tem um espaço com vivência as salas estão suspensas e também uma coisa muito respeitosa com a cidade a colocação desses painéis porque eles estavam em uma avenida que era uma rua muito prazerosa mas hoje virou um grande eixo comercial e essa questão da visibilidade é muito importante edifícios públicos como o Fórum do Recife com toda essa coisa clássica que apesar de ele ter saído do centro indo para essa área para uma nova região um grande vazio urbano que existia ainda nos anos noventa a gente não pode negar que é um edifício muito interessante ou esse do AFM Arquitetos um centro empresarial que responde a uma condição específica da avenida tem um grande rasgo que permite ver todo o edifício por dentro mas nosso interesse são nesses três edifícios que eu queria me deter um pouco mais sobre eles o primeiro é o atacadão dos presentes que é um edifício construído entre 2007 e 2009 do escritório Ranjão e Moreira que é um grande desafio é um grande home center inserido numa quadra triangular justamente na convergência de um binário que atravessa toda a cidade no sentido norte e sul então é um edifício de escala que atende toda a região metropolitana e um novo projeto ele foi construído por cima de uma loja que já funcionava era um antigo supermercado que eles compraram e eles fizeram um novo projeto o histórico foi contratado para fazer um novo projeto por cima do anterior e que praticamente quadruplicou a área e o projeto deveria levar em consideração que a construção devia ser feita por etapas não dá para a gente se deter nos detalhes dessas etapas a primeira foi justamente a construção no lugar do estacionamento onde ele foi construído aqui enquanto o estacionamento foi alguns terrenos foram alugados para suprir essa demanda momentaneamente e a ideia de uma obra rápida límpua com isso a gente está vendo a construção e sobretudo a chegada aqui por exemplo dos pilares na loja antiga quer dizer a obra foi feita à noite então nesse lugar estratégico da região metropolitana era importante também criar uma marca visual para essa empresa mas ela foi resgatada justamente aí não vou dar para entrar nos planos o que é importante só resgatar é essa questão dos fluxos de como tudo o estacionamento passou de ser de ser importância a relação deles com os fluxos de entrada e de saída o acesso está na face principal que é essa aqui o acesso do pedestre mas o acesso de veículos está nessa outra face aqui e existe toda uma relação com o tecido viário o que o motivo da marca que eu estava falando é justamente ele foi trazido de um outro empreendimento para o mesmo grupo feito um ou dois anos antes que é justamente essa ideia de trazer uma marca de uma estrutura porticada de uma modulação que existiu uma intervenção numa área de caráter histórico e trazer isso para novo esse contraste dessa estrutura porticada branca com o verde da marca dessa companhia e isso geralmente acho que nós arquitetos temos o horror a esses tipos de empreendimentos mas o que eu quero mostrar aqui é que eles poderiam ser muito piores se não tivessem mãos de arquitetos menos habilidosos e que eles procuram resolver grandes demônios programáticos conciliar diferentes fluxos de automóveis de clientes de espaços comerciais de reposição Bernardo com licença só para avisar que você tem cinco minutos puxa já então esse é um ponto que eu acho que é marcar essa esquina uma área que era um bairro residencial tradicional tudo mais diante dos novos fluxos por imposto para a cidade virou um corredor viário e esse edifício ele tem talvez a função também de marcar essa quadra de recriar um pouco mesmo que nós sabemos de forma ilusória um caráter mais urbano o segundo exemplo é um restaurante feito no sítio histórico de Olinda que estão vendo lá embaixo tem uma característica muito peculiar que são esses grandes vazios urbanos são os quintais que foram a marca da cidade e esse restaurante se insere justamente aqui ele está bem aqui ele no terreno possui uma grande equilibridade e na cota mais baixa estão sobrados que dão para a rua do Amparo aqui é uma rua tradicional e na cota em cima uma rua que basicamente faz essa passa por trás da igreja e vai para o alto da Sé então um terreno com grande equilibridade e o arquiteto Juliano Dubé estabelece um percurso que se acomoda à topografia a ideia é um pavilhão suspenso aqui do terreno por uma estrutura metálica com peixamento em vidro e ele vai criando várias plataformas que se espalham sobre o terreno porque a ideia seria não intervir tentar fazer o mínimo esforço e fazer com que ele não fosse visível isso tem também um fã muito presente também e é muito interessante porque é uma experiência muito rica essa topografia exige muita atenção eu poderia falar muito mais sobre essa questão dessa experiência desse restaurante sobretudo esses patamares como ele vai se dissolvendo e ele só se revela depois quando nós vemos quando passamos por ele é muito discreto e aí as vistas bom e por último caso o Compaz um escritório projetado pelo escritório AFM que é um centro comunitário da Paz é um programa social da prefeitura que busca inserir equipamentos culturais esportivos e trazer em áreas carentes prestando assistência à população então estão ainda em implementação são quatro edifícios que foram construídos são muito inspirados na experiência de Medellín de Bogotá eles buscam oferecer serviço cultura cidadania assistência e também biblioteca atividades lúdicas esportivas esse é o ambiente onde ele está inserido em uma área de morros uma área muito carente no norte do Recife e aqui as coisas mais interessantes é que ele foi construído em um antigo terreno no centro social aqui embaixo ele aproveitou essa área um pouco mais alta e ele está uma das coisas mais interessantes é que os arquitetos ao invés de construir um solo eles aproveitam a topografia e criam essa vaza um pavimento inteiro que virou uma extensão da rua uma grande praça embaixo estão a biblioteca todos os serviços comunitários de aulas de defesa do consumidor aulas de idiomas toda essa parte de assistência violência doméstica tudo isso várias secretarias que estão representadas aí e em cima aqui pedreito duplo e aqui também com pedreito duplo uma grande quadra de judô dojô como chama então existem algumas variações o projeto sofreu muitas modificações com toda a construção pública perdeu muito em termos de maior refinamento nos detalhes mas a essência do projeto continuou que eu acho que isso é o mais importante que é essa questão da praça de criar as circulações estão todas nas laterais onde tem um jogo muito interessante com os coborgóis e tudo e o grande elemento que foi muito apropriado pela comunidade é emitir esse grande vazio que permite múltiplas vistas que estende a rua que abre-se para a cidade tem uma empena lateral com um beiral muito generoso então acho que é um projeto muito interessante porque é o vazio que ele cria que é o elemento central então mostra como ele foi muito apropriado pela comunidade e tem um papel importante porque o judô é muito importante para essa comunidade e vários atletas de destaque saíram dessa comunidade então concluindo eu ia falar um pouco mais sobre os materiais mas concluindo essas condições as condições para fazer arquitetura em Recife não se revelam muito propícias para o desenvolvimento da arquitetura unifamiliar multifamiliar que foram os eixos tradicionais de atuação dos arquitetos mas eles têm encontrado boas oportunidades de fazer uma boa arquitetura particularmente edifícios comerciais esses serviços mostrando o que o Ricardo falou agora há pouco não podemos demonizar esses edifícios e esses usos de fato nunca foram estudados muito pela historiografia local talvez porque não serem um tipo estabelecido porque eles mudam constantemente e o que eu acho que eu queria destacar nesses edifícios é essa forte relação com a cidade com o entorno e com o atendimento de uma série de requisitos mercadológicos de fluxos dentro de uma estratégia de projeto que é claramente tributária da cultura moderna então estão localizados como eu falei em situações muito diferentes ou em grandes estes viários em sítios históricos ou comunidades carentes e eles tiveram que buscar soluções criativas para inserir esse edifício dentro desse contexto dessa paisagem urbana agenciar diferentes fluxos, acessos questões de representação visibilidade de marca e também lidar com novos materiais pré-fabricados técnicos construtivos em um ambiente que tem uma mão de obra muito tradicional e com fortes restrições orçamentárias bom, e a isso eu queria mostrar um pouco dessa arquitetura feita nesses últimos 20 anos aqui em Recife três exemplos embora existam vários outros muito obrigado eu que agradeço Fernando obrigado bem de fato agora a gente vai ter a última comunicação o lugar do pós-modernismo entre duas modernidades no Brasil do professor Hugo Segawa por favor já está aí maravilha obrigado estão me ouvindo? está bom? sim perfeitamente Hugo bom 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 dia eu vou tratar de duas décadas duas décadas a partir de algumas pautas que é o que cabe em 15 minutos ou talvez nem caiba né o que acontece nesses 20 anos isso é uma pequena pequeno roteiro talvez eu nem consiga dar conta de tudo isso mas vamos tentar vamos tentar quando a gente fala desses anos chamados pós-modernos eu chamo entre duas modernidades mais ou menos óbvio que se comece com os mineiros eu diria que poderíamos ver de várias outras maneiras por exemplo algo que eu considero importante nessas duas décadas que é esta nova agenda que é a formalização da informalidade quando a gente vê por exemplo que tudo que o Lelé fez até chegar até o rei de Sara ele desenvolveu nessas duas décadas os projetos de intervenção nos morros as escolas na periferia de Abadiânia ou a fábrica de escolas seja no Rio de Janeiro a FAEC em Salvador o SEAC e finalmente a rede Sara que já é um assunto vamos dizer do século XXI quando se diz formalização da informalidade é quando os projetos por ação do Estado começam a trabalhar com consolidação de favelas claro que isso não é novidade mas é quando o Estado assume essa tarefa a prefeitura no caso e começa a desenvolver o Lelé começa a desenvolver na sua fábrica uma série de elementos que funcionam para a consolidação do que geralmente era removido então que seja esses elementos de argamassa armada que são feitos por operários que podem entrar nesses lugares e produzir enfim esses saneamentos essa canalização e o Lelé o Lelé que está aí muito jovem ainda como é que ele vai trabalhar com as periferias ensinando as pessoas agricultores a fabricar peças o que vai bem dentro do espírito embora o Lelé nunca tenha advogado coisas desse tipo aquilo que o Sérgio Perro falava no canteiro de desenho então tudo isso ele vai fazer nas periferias ensinando as pessoas a fazerem peças de argamassa armada chegando finalmente finalmente não as escolas transitórias de Abadiane em que ele cria um manual para ensinar os agricultores a fazer essas escolas transitórias transitórias por quê? porque essas escolas tinham que andar junto com os agricultores ou com os filhos de agricultores pelo interior de Goiás enfim de Abadiane e como é que esses operários que são agricultores vão aprender a construir escolas a partir dessa técnica que o Lelé começa a desenvolver nesse momento e desenvolve de uma forma bastante mais sofisticada no Rio de Janeiro e em Salvador quando ele implanta esse tipo de edifícios de escolas a partir de fábricas nas periferias de Salvador ou do Rio de Janeiro como são esses exemplos de como encaixar um objeto uma escola no meio de um espaço e encaixar de formas muito diferenciadas como vocês estão vendo essas hipóteses hipóteses não essas realizações de um sistema aberto que permite este encaixar equipamentos em áreas periféricas outro evento importante nesses anos nesses 20 anos foi o projeto Favela Bairro na administração então do prefeito Luiz Paulo Conde estou mostrando apenas o Favela Bairro Fernando Cardino do Iaureg que foi o que na ocasião era a vitrine do programa mas o que era isso? a partir de um concurso de ideias hipóteses de trabalho os escritórios de arquitetura desenvolviam intervenções de forma a transformar o que era uma favela num bairro isto é tornar a favela uma coisa informal no bairro dentro de um princípio de vamos dizer de cidadania que se propunha neste programa que o Luiz Paulo Conde desenvolveu então isto que é um fenômeno desses anos desses 20 anos que estou tratando que é a formalização da informalidade claro eu estou trazendo só o Favela Bairro é um projeto que o Meré mereceria foi até recentemente reavaliado no IAB do Rio de Janeiro mas faz parte um pouco desse universo de formalização da informalidade e no qual eu enquadro também o calçadão dos mascates do Zeca Brandão e do Ronaldo Lamu que o Fernando trouxe mas talvez num outro olhar que é como regularizar o mascate não o ambulante então se cria a prefeitura cria este conjunto de edifícios para substituir o barracão enfim a tendinha por uma infraestrutura urbana junta um terminal de ônibus este era o princípio de criar uma infraestrutura este é o segundo caso o mercado do caso de Santa Rita também do Zeca da Brandão do Ronaldo Lamu que se estabelece e cria então essa estrutura ou infraestrutura formalizando o comércio ambulante me parece que este é um fenômeno desses anos desses 20 anos entre as modernidades que deve caracterizar atitudes contextualistas que é parte desse processo de superação de uma modernidade ortodoxa de que era remover favelas ou remover ambulantes enfim isso são exemplos possíveis outra agenda desse momento é o patrimônio cultural o mercado modelo foi um exemplo fundamental de como antes era um problema de restauro e aqui se torna reciclagem quando o Paulo Hermindo vai colocar essas estruturas vermelhas fortes e que tem muito a ver com outro exemplo que eu não vou mostrar que é o Sesto Pompei assim como o Flávio Kiefer e o Joel Gorski fazem a partir do Estado esse centro cultural Mário Quintana que também é um dos precursores e que imagina que nenhum arquiteto moderno até então fazia obras de restauro dentro do restauro e reciclagem puramente um restauro e nesse sentido o Estado que mais patrocinou obras vamos chamar de pós-modernas então aí não vamos discutir o que é esse pós-moderno esses simulacros que o Jaime Lerner criou em Curitiba um jardim botânico que não é um jardim botânico esses parques que usam essa linguagem de parques vamos dizer franceses talvez uma comparação meio grosseira mas com esse sistema de circulação que foi o sistema dos ônibus que também vai criar esse tipo de rua da cidadania que é aquilo que é o compasso que o Fernando diz o Fernando Moreira comentou agora há pouco isso é um precursor ou criar esse tipo de equipamentos urbanos como a Rua 24 o Mercado Rua 24 Horas a Ópera de Arame equipamentos que estão é uma ópera de arame que não é uma ópera é um simulacro universidade que não é universidade ou esse tipo de edifício que nada tem a ver com aquela tradição paranaense moderna ou este memorial da cidade que comemora os tricentenários de Curitiba com esse tipo de arquitetura que evidentemente não parece nada que os então paranaense faziam muito ligados a um certo brutalismo paulista Amazônia esse outro universo da diversidade não vou falar do Severiano Porto só vou mostrando mostrar o Sereto já trouxe alguma coisa mas como é que essas formas essas estruturas não tem nada a ver com o que se fazia dentro de uma certa modernidade e este grupo paranaense paraense como Milton Monte como João Castro Filho que fazem uma arquitetura bioclimática em que o fenômeno mais importante na formulação desses projetos é o bioclimatismo à ventilação à proteção à chuva à paisagem amazônica ou esse campus em Abaete Tuba um campus avançado como ele cria salas de aula em que é muito importante dentro dessa periferia terrível fazer salas de aula abertas ventiladas enfim com critérios bioclimáticos como essa cobertura quebrada que é para proteger contra a chuva e ainda assim manter aberto com todo esse sistema de ventilação que vocês estão vendo como solução ou ao Sirmeira que é um paraense que vai fazer este prédio essa universidade isso é até anterior que ele usa carnaúba com o material e a pedra local a situação que vocês vão ver por exemplo um cearense o Tarifício Peixeira fazendo na Amazônia esse parque Anauá usando a aquaricuara enfim faz este museu que hoje está um desastre e quando a gente fala dos mineiros mineiros não é esse pós-moderno mas eu acho que uma coisa muito importante dos mineiros é criar um belo padrão de arquitetura de torres como vocês estão vendo aqui que é o Helo Maia e o João Diniz que antecede eu diria a ideia das árvores que hoje é tão badalada que havia esta ponta de engenharia que patrocinou o logotipo do P que criava um padrão de arquitetura a partir deste vamos chamar hoje por exemplo de branding dessa arquitetura pós-moderna que os mineiros em certo sentido consolidaram daqui é o Reveco o residencial Barcelona da ponta de engenharia ou o João Diniz que faz esse tipo de arquitetura ou o Flávio Almada que não tem nada a ver com esse grupo vamos dizer do Helo mas veja esse tipo de arquitetura com uma presença na paisagem que é completamente diferente daquilo que o mercado imobiliário entendia ou trabalhava e aí este padrão de edifícios residenciais ou não residenciais mineiros é uma coisa impressionante como assim veja uma estação de telefonia ou o Veveco que é uma figura muito importante com o uso de cores integração das artes isso aqui é um tema a se pensar imagina então vocês já viram o Borsoi fazendo isso em 73 essa coisa extremamente brutalista em um certo momento ele entra com o Ariel Valmager e trabalhar com essas formas nada brutalista ou um certo brutalismo de jogo olha aí está lá o Fernando o Nivaldo e o Márcio resolvendo os problemas da arquitetura contemporânea então o Borsoi tão brutalista em um certo momento ele vira o jogo ou por exemplo Elvin de Bigrá ele fez escultura inglesa também igualmente brutalista ele trabalhou com Romaldo de Birgola na casa do Thomas Jefferson e aí ele vai fazer esse comércio entre quadras que segue rigorosamente o padrão que o Lúcio Costa estabeleceu como projeção mas o Elvin que é dessa geração que nasceu nos anos 20 e 30 fazendo esse tipo de arquitetura essa inquietude que o Galbinsky que é um gaúcho que o Miguel Pereira que vocês conhecem da Biblioteca Central do UNB ou do Palácio ou do restaurante universitário ou essa biblioteca da Universidade Federal do Paraíba que é impressionante essa coisa só para te avisar faltam cinco minutos essa coisa neoconcreta e como é que num certo momento ele parte para essa casa do Thomas Jefferson então essa coisa esse elemento esse arco que ele explicava é uma referência tratadística e como ele vai fazer nesses anos essa casa dele ele que é a biblioteca ou o restaurante universitário vai trabalhar vai fazer sua casa dessa maneira com essas citações esse pavilhão náutico também em Brasília e aí essa variação incrível deste momento que é o tijolo como o Elvin vai trabalhar isso ou como o Zé Mário Nogueira e o Afonso Rize nas residências dos padres pletianos essa mudança do paradigma tectônica ou o João Vilar isso ligado também a uma questão de Sérgio Ferro da participação do operário ou a madeira que seja no caso dos paranaenses né o Bongestabs seberiano que já vimos os amazônicos ou gente como Gerson Castelo Branco que vai trabalhar com carnauba outras materialidades outras formas e para terminar veja o contraste entre Severiano Porto fazendo sérgio em Fortaleza já demolido o Hector Villec e o Bruno Padovano ganhando esse concurso do SESC Nova Iguaçu a diversidade esse daqui é claramente relacionado a um certo discurso do Matheus ou como o pai do Sérgio que vai fazer o SESC Caxias do Sul fazendo uma releitura da arquitetura tradicional da imigração italiana fazendo esse embasamento esse embasamento de material duro pedra né e diferenciando a parte superior e isso do interior pessoal eu paro por aqui obrigado muito obrigado Hugo bem de fato né embora a gente tenha ensaiado aqui o nosso bloco nos 15 minutos fica realmente difícil ainda tem essa transição que a gente precisa fazer na passagem de um trabalho para o outro mas eu queria como encaminhamento para abrir aqui um rápido debate agradecer enormemente o aceite dessa desse Dream Team né um time dos sonhos pessoas que eu admiro bastante parceiros né eu até brinquei antes que a gente tem o privilégio de contar com o conferencista um dos conferencistas principais do Enampark que é o Hugo então queria agradecer a ele e a todos né e eu acredito que a gente bate aqui o centro de possíveis desdobramentos que a gente possa de fato levar à frente convidando todos e todas a participarem antes de eu abrir aqui um um ciclo né de perguntas eu acho que três e aí depois eu passo a fala para todos falarem um pouco e eu acho que a gente de fato teria que finalizar porque já são 11 horas é dizer que assim apesar da pluralidade né dos temas que foram apresentados da abrangência seja no tempo seja no espaço eu acho que de alguma maneira a gente consegue chegar a alguns pontos de intercessão de intercessão entender uma certa coerência nesse universo digamos assim em que eu enxergo né 50 tons de cinza entre o que seria essa arquitetura moderna pós-moderna contemporânea 50 tons de cinza entre essa noção de universal e regional 50 tons de cinza entre essas ações do Estado e do mercado inclusive formas de parceria entre o público e o privado né 50 tons de cinza entre o formal e informal entre processos democráticos e autoritários claramente visíveis no caso dos concursos entre as fronteiras né de Estados e regiões a própria ideia que o Sereto traz a Amazônia legal então essa ideia de que a gente não consegue definir ou pelo menos não deveria definir com tanta exatidão essas fronteiras entre o artesanato e a indústria então há uma pluralidade realmente muito muito grande eu acho que essa última fala do Hugo até sintetiza essa pluralidade e eu acho que a gente precisava pensar né essa arquitetura contemporânea de fato nesse contexto de contrastes mas não no sentido de polarizar mas entender não só o que está nos polos mas o que está entre eles né eu acho que numa perspectiva assim de compreender o que significa essa arquitetura contemporânea no contexto de desigualdade né num contexto digamos temos que admitir de crise e eu acho que se a gente não pensar né essas revisões né o Fernando traz muito essa questão dessa necessidade de iluminar de forma mais homogênea essas diversas manifestações da arquitetura contemporânea no Brasil a gente não vai estar contribuindo para a dimensão política da nossa atuação como professor como pesquisador e como responsáveis na construção dessas narrativas e eu tenho uma neura incrível né eu acho que sempre que a gente está fazendo nesse momento é uma forma de produzir conhecimento e produzir documento produzir coisas que podem servir a posteriori então agradeço mais uma vez e espero mesmo contar com vocês nesses possíveis desdobramentos e eu peço que as pessoas se inscrevam aí no bate-papo quem deseja fazer alguma pergunta direcionada para um ou para o grupo como um todo de antemão a gente só vai ter direito a três perguntas porque eu acho que a gente não vai se prolongar porque somos muitos e em cada fala isso pode se demorar um pouco então eu abro aqui o espaço para debate e perguntas né aqui no bate-papo eu queria agradecer né a audiência né a gente estava muito preocupado com essa audiência porque é um evento muito grande muitas mesas livres e mesas temáticas paralelas né então queria agradecer enormemente pessoas aqui também são conhecidas alguns alunos né colegas professores de vários lugares então enfim muito obrigado aí pela pela audiência bem vamos dar um tempinho aqui né para que as pessoas possam se manifestar de fato de fato a plataforma digital às vezes inibe as pessoas de falar tem corrido isso muito nas aulas né então enquanto as pessoas tentam formular suas perguntas eu queria abrir uma palavra final cada um dos que deram a sua contribuição a começar pelo Sérgio Sérgio por favor é bom eu mais uma vez agradeço também Ricardo teu empenho aí em viabilizar essa mesa né os colegas como eu comentei no início meu interesse além de apresentar era aprender né e se confirmou minha expectativa eu deixo uma manifestação específica né como o tempo é curto em relação ao tema do Fabiano no qual eu também compartilho o interesse tem sido uma das minhas áreas de dedicação assim acadêmica em relação à pesquisa mas especificamente em relação à questão da documentação né se nós aceitarmos essa prerrogativa que eu acho que foi um pouco do período do pós-modernismo de que o projeto além de de ser uma ferramenta da nossa especificidade é também uma ferramenta de produção de conhecimento eu me associo ao Fabiano no sentido de que os concursos são oportunidades privilegiadas de produção de conhecimento na nossa área né e em todos os segmentos desde o mercado imobiliário até o campo social ou deveria ser assim né qualquer pesquisador sabe da dificuldade que a gente tem de formar uma equipe ter recursos bolsista grupo de pesquisa etc num concurso de arquitetura a gente consegue ter as melhores equipes do país dando o melhor de si né debruçado sobre um problema de arquitetura segundo um edital né organizado também por arquitetos então é uma é uma oportunidade extraordinária de produção de conhecimento que muitas vezes evapora por absoluta falta de documentação como o Ricardo comentou né nós aqui no sul nesse sentido temos há muitos anos tentado através de um acervo que está online ter algum registro dessa documentação né não só dos primeiros lugares mas da produção como um todo dentro do possível sempre com algum esforço alguma dificuldade né e pra mim é um tema que ainda está na pauta né de nós conseguimos nos alinhar pelo menos do ponto de vista de estabelecer alguns padrões pra essa documentação né se não for pra análise crítica pelo menos pra sistematização desses acervos porque isso tem não é só nos concursos né de um modo geral as coisas seguem se evaporando né então fica essa essa contribuição aí pra uma das ações desse nosso grupo Ricardo no futuro discutir sobre a questão documental maravilha Sérgio aproveitar que você está em tela aí tem uma pergunta da Cíntia o Ricardo é Cláudio também esse escrito queria fazer uma pergunta Cláudio Brandão certo eu não consegui identificar aqui desculpa desculpa Cláudio eu posso escrever eu posso mandar por esquerda eu estou eu estou formulando aqui Ricardo ok querido obrigado Fabiano a gente aguarda então aqui a Cíntia perguntar ao Sérgio né como poderemos enxergar e construir aspectos que demonstrem de forma positiva o legado do movimento moderno na escala da cidade em especial do espaço público Sérgio por favor responder aí rapidamente Cíntia poderíamos fazer uma outra mesa aí com 15 minutos para cada um para te dar uma resposta eu assim tentando rapidamente manter o espírito da minha apresentação eu responderia de uma forma genérica essa pergunta eu acho que o importante nesse cenário atual né a gente é nós compreendermos que essas polarizações esses radicalismos esses extremismos que acontecem não só no campo da arquitetura mas no campo do conhecimento né de um modo geral e da ação humana é algo em parte inevitável mas que nós temos obrigação de depois sobre isso nos debruçarmos né e sabermos extrair de cada movimento aquilo que é fragilidade e aquilo que é potencial movimento a tradição acadêmica movimento moderno pós-modernismo e arquitetura contemporânea como ações humanas possuem esses antagonismos e ao mesmo tempo uma contribuição muito grande né o urbanismo moderno por exemplo é um campo onde eu acho que ainda há muito o que se discutir né e revalidar por exemplo né depois dessa crítica pós-moderna que foi muito acentuada no campo da arquitetura eu acho que em relação ao urbanismo isso não se acentuou então minha resposta é nós sabermos regular o espírito para sempre fazer uma equação de equilíbrio na análise crítica né os seus devidos distanciamentos obrigado Sérgio então surgiram aqui outras perguntas eu pedi que o Fabiano faça aí uma última consideração e aí depois da fala dele eu vou postar colocar as perguntas ou se o Fabiano desejar também responder o que está sendo colocado no chat e aí eu pediria ao Henrique que se ele pudesse escrever a pergunta dele eu acho que facilitaria aqui para que a gente possa bater a bola por favor Henrique tá Ricardo você quer que eu faça um complemento agora ou depois da agora agora por favor Fabiano não eu acho interessante muito importante Sérgio reforçar lembrar essa questão documental e eu queria acrescentar um outro olhar nessa pesquisa que a gente tem desenvolvido tem discutido tanto a arquitetura como a obra construída como o que a gente tem chamado de arquitetura potencial entendendo que a produção mesmo não materializada ou mesmo não necessariamente vencedora em concursos ela é uma tomada de posição técnica cultural intelectual no campo profissional e muito se pode discutir sobre a produção contemporânea não só sobre o que foi construído mas sobre o que foi idealizado tem exemplos registros importantes ao longo da história da arquitetura mundial de obras na verdade de ideias que influenciaram muito mais do que algumas obras né o José está lá com um exemplo com o projeto que não foi vencedor da sociedade das nações e a gente tem ao longo da história muitos exemplos então como a gente acrescentar nessa pauta da discussão do contemporâneo o que não é materializado mas que demanda que precisa também ser registrado e o concurso nesse sentido traz essa perspectiva exatamente obrigado então Cláudio pergunta aqui né as exposições que vimos parecem demonstrar que tudo que não é classificável como moderno ou pós-moderno acaba entrando no critério de classificação de contemporâneo né gostaria de saber se vale a pena insistir na classificação da arquitetura contemporânea se isso ajuda ou atrapalha a compreensão do que se faz hoje em dia no Brasil o Fabiano pode responder ou qualquer outro colega aí na sequência eu pediria para o Sereto dar uma última palavra para a gente seguir eu sugiro o Hugo para responder essa Cláudio em poucas palavras arquitetura contemporânea é uma facilidade para as pessoas mais ou menos situarem isso no tempo assim como a palavra moderno ela se ressemantiza a todo momento então você pode ver por exemplo em propaganda imobiliária este prédio moderno todos os últimos recursos modernos essa tecnologia moderna essa ressemantização em um certo sentido acaba banalizando um pouco o uso preciso do que é moderno do que é contemporâneo até porque se a gente fala moderno para um historiador para uma historiadora moderno para um historiador historiadora é século XVI a século XVIII não é o nosso moderno então eu prefiro não operar como pesquisadores que temos que aprofundar essas questões não generalizar quando eu fiz o meu livro arquiteturas no Brasil a primeira questão não estou falando do século XX mas não estou falando de arquitetura moderna no Brasil e coloquei no plural exatamente porque há várias modernidades correndo juntos há várias contemporaneidades correndo juntos e é o que o Ricardo colocou na sua explicação inicial eu acho que o Ricardo num certo sentido colocou o problema do contemporâneo do moderno e do plural nesses casos se vamos aprofundar a questão eu acho que é um primeiro passo é dizer moderno contemporâneo pós-moderno daí pra frente é tarefa nossa precisar mais desses universos é isso gente desculpa houve uma queda aqui o Sereto está por aí estou aqui estou aqui Sereto uma última uma última palavra aí tentando dialogar com o que foi dito e de despedida por conta da do tempo da sessão por favor não gostaria basicamente de agradecer a oportunidade e de colocar em relação às exposições que nós fizemos nesses últimos anos a respeito de arquitetura na Amazônia e sempre tivemos esse cuidado de colocar arquitetura na Amazônia e não da Amazônia o na Amazônia permite esta condição de diferentes arquiteturas de diferentes formas de interpretar uma determinada uma determinada problemática penso que no nosso caso especificamente estabelecemos esse critério temporal de 1987 para cá então essa discussão do que seria o contemporâneo e de como classificá-lo no nosso caso estabelecemos uma condição temporal era isso muito obrigado pela oportunidade agradeço ao Hugo pela gentil auxílio na passagem dos slides mas eu não estou em Manaus estou num hotel e a internet realmente não está não está muito boa mas muito obrigado a todos pelo excelente time obrigado obrigado Marcos eu apresentei também o trabalho mas eu vou dar a palavra para o Márcio Valença fazer aí algumas últimas considerações Márcio por favor só pegando essa essa pergunta sobre as arquiteturas contemporâneas quando a gente se refere a qualquer período você também tem quando você fala de arquitetura moderna você também fala de brutalismo ou de outros estilos ou linguagens ou seja você também tem a capacidade de situar certos certos nichos da arquitetura às vezes você classifica regionalmente às vezes você classifica estilisticamente ou da forma qualquer a arquitetura contemporânea eu estava aqui buscando um livro que eu tenho do Charles Jenkins figura muito polêmica morreu no ano passado foi no ano retrasado escreveu um livro Arquitetura Pós-Moderna e decretou o fim da arquitetura moderna com a queda do Twitter a Aigo em St. Louis e ele ele tem um mapa em que ele classifica dentro da arquitetura contemporânea ou dentro da arquitetura moderna ele vai passa para o pós-moderno e chega até a contemporânea ele classifica eu diria centenas de classificações uma espécie de tipologia de arquitetura é por isso que eu gosto do tema arquitetura contemporânea não é uma tendência única ela varia espacialmente ou regionalmente ela varia em termos de conceito tem o arquiteto que é no chão tem o arquiteto corporativo tem o arquiteto que se especializa em hospitais outro que se especializa em centros culturais tem a museificação ou seja tem uma série de a gente tem estudado os arquitetos internacionais pelos sites os sites tem uma riqueza de informação enorme em que os arquitetos se preocupam os próprios sites são construídos para refletir as formas de atuação desses escritórios e a gente observar como eles classificam suas próprias obras é bastante interessante tem um amigo que trabalhou com isso no mestrado está certo e agora nós vamos trabalhar no doutorado juntos também com os concursos de arquitetura quem sabe a gente consiga estabelecer um diálogo com o Fabiano e com os outros colegas mas era isso é dizer que a gente não tem que ter essa preocupação de fechar todas as arquiteturas que se fazem hoje como arquitetura contemporânea eu acho que são arquiteturas contemporâneas ou seja, arquiteturas que são feitas hoje e destacar também o que Marx falou de que o que não é construído também é muito importante se você for analisar pegue os melhores escritórios de arquitetura no mundo todo no Brasil no mundo todo tem escritório que tem mais obra não construída do que construída porque eles vivem por exemplo o Bernardo Schum eu vi uma entrevista dele ele dizendo que o escritório dele vive de concurso ele ganha um em cada concurso que ele participa lógico que ele não participa de concurso aberto ele participa de concurso por convite então o número de de você ganhar a probabilidade de se ganhar é um pouco maior já que são quatro, cinco, seis arquitetos que são convidados para uma grande obra tá certo? então mas muitos escritórios vivem de concurso hoje em dia e o que acontece com os projetos que não são construídos eles colocam no site e aquilo ali é um exercício de criatividade é um exercício de experimentação e às vezes cola às vezes não cola e às vezes como eu vi também uma entrevista do Renan Curras falando sobre a Casa da Música do Porto tá certo? a Casa da Música do Porto vai ser de um projeto para uma casa que ele tinha feito 15 anos antes ele aumentou a escala e redesenhou a ideia daquela forma aquele meteorito caído na cidade do Porto entendeu? ou seja o projeto que não é construído também às vezes é resgatado e lá na frente ele vai aparecer com uma obra concreta era só isso obrigado Marcio maravilha é o Henrique que coloca aqui uma questão como levantado na década de 1980 qual o papel do projeto para o campo da arquitetura ainda em crise e em renovação no século XXI no Brasil e aí na sequência aqui eu passo para o Fernando e passo para o Hugo e caso o Sérgio também queira se meter por favor em relação ao meu comentário sobre a mesa que talvez ajude com as respostas acho que nós vimos aqui trabalhos que abordam a arquitetura brasileira nos últimos 30 35 anos mais ou menos e por mais que a gente critique as cronologias são importantes inclusive a gente está envolvido com a graduação mas eu acho que existe a partir de meados dos anos 90 realmente uma grande mudança na arquitetura brasileira que a partir desse momento acho que é uma ligação muito maior com o período da nossa arquitetura moderna há um resgate de tudo isso está ligado também ao próprio seminário do Ocomomo a todo o nosso conhecimento sobre a arquitetura moderna que ampliou-se de forma exponencial a partir de meados dos anos 90 e isso levou a essa ideia de um período intermediário que seria esse pós-moderno nos anos 80 até meados dos anos 90 eu acho que passou a ser a não me entender muito rejeitado hoje pela historiografia pelos arquitetos como um todo eu mesmo como estudante no final dos anos 80 na UFPE que era uma escola muito moderna eu via essa arquitetura mineira até como uma forma de libertação porque vinha aquela arquitetura que a gente sabia que era boa mas era uma repetição de uma coisa que a gente não tinha muito diálogo muita discussão então a gente via essa arquitetura pós-moderna com muito bons olhos mas logo depois de formado eu passei de certa forma a rejeitar aquilo vendo que uma coisa passageira uma moda e tudo e só mais recentemente de uns 10 anos para cá comecei a olhar essa arquitetura de uma outra forma eu acho que nós temos um conjunto que o Hugo mostrou muito bem dos anos do começo dos anos 80 até meados dos anos 90 de muito boa arquitetura que eu acho que nós temos que nos aprofundar no estudo dessa arquitetura não como aquela ideia que eu acho que é um debate contínuo que a gente vê nesse período de teoria e história que é estudar aquilo que o professor acha que é um bom projeto que ele defende com uma boa arquitetura e que ele enfatiza aquilo ali e o outro lado que procura dar um panorama que procura mostrar as diferentes tendências e tudo compreender cada momento as especificidades daquele momento então esse debate sempre vai existir mas acho que nós temos que ter uma atenção maior para essa arquitetura aí entre 80 e 95 no final dos anos 90 mais ou menos porque ela está com sério risco de desaparecer ela contém também muitas respostas importantes para os problemas que nós estamos enfrentando hoje também então acho que seria isso não sei se eu contribuí um pouco para as perguntas do Carlos e a última que saiu que saiu recente acho que eu não consegui pegar o nome da pessoa acho que foi Silvio né bom obrigado Fernando obrigado mais uma vez pela sua contribuição Hugo por favor eu acho que existe um enorme preconceito com a palavra pós-moderno todos entendem ou assim no jargão geral nossos alunos estudantes entendem o pós-moderno como pastiche quando se nós formos examinar atentamente a produção recente a arquitetura contemporânea Cláudio veja essa generalidade está impregnado de pós-moderno Paulo Mendes da Rocha está impregnado de pós-moderno Lúcio Costa eu já escrevi em uma ocasião ele era pós-moderno antes de inventarem a palavra é uma atitude que eu acho que muito bem a Denise Scott Brown fala que para ela o pós-moderno não era essa arquitetura de pastiche mas era inclusão social discussão de gênero discussão de etnias de raças que se abrem nesses anos 80, 90 então o que se fala hoje muito no campo cultural se abriu nos anos 80, 90 com isso que se chama pós-moderno então isso é uma coisa que uma coisa é o preconceito de acharmos que pós-moderno arquitetura pós-moderna é aquela que faz citação faz pastiche faz imitação de coisas acadêmicas e outra coisa é como o pós-moderno com o que se chamou de o fim das grandes narrativas abriu a diversidade essa diversidade por exemplo que eu tentei ilustrar com uma certa tectônica ou essa inquietação eu não mostrei os gaúchos que seja o Moacir Morge Marques o Fayette ou até o Cláudio Araújo os brasileenses eu não falei do Paulo Zimbres e outros arquitetos que num certo momento essa inquietude e o Alvindir o Grau acho que é o caso mais incrível porque uma vez eu perguntei para a Edith escuta você trabalhou com o Lúcio Costa fez aquele projeto no Rio de Janeiro e agora você está fazendo essas embaixadas do Brasil que eu não mostrei em vários países africanos assim claro que eu usei outras palavras qual é a sua? ele disse assim olha o meu avô Victor de Bigrá ele estava atento no seu tempo eu preciso estar atento como foi o meu avô então eu acho que na historiografia estamos operando muito com preconceito muito 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 então tem gente que pós-moderno torce nariz diz que isso cheira mal coisas do gênero e os nossos alunos repetem esses jargões quando nós temos que estudar o fundo esses anos 80 90 como um processo muito rico de discussão e rediscussão e é o que o Sérgio fala da revisão de uma série de valores por que não dogmáticos autoritários como eliminar favelas isso é tipicamente moderno que a Jane Jacobs vocês já sabem isso estamos cansados de saber a Jane Jacobs denunciava esse tipo de atitude moderna e o Carlos Nelson em 65 depois tudo isso enfim aquele módulo que eu falei do Lelé trabalhando nas periferias o mesmo o Zeca Brandão e o Lamour são três casos que eu levantei haveria muitos outros casos mas isso é pós-moderno não mas talvez não no rótulo pós-moderno mas nessa revisão de uma modernidade ortodoxa autoritária que aconteceu é um pouco isso bem colocado claro muito obrigado Ricardo pela oportunidade de estar aqui enfim eu acho que a rede que você está inventando vai dar para expandir em 15 minutos obviamente não dá para falar nada disso que nós gostaríamos de aprofundar obrigado obrigado Ricardo obrigado a todos desculpa eu dei uma caída aqui mais uma vez as oscilações aqui na internet mas Hugo deu para ouvir quase tudo aí que você falou e eu incluiria nesse debate um arquiteto que inclusive eu estou me debruçando sobre ele que tem que foi bem aleijado dessa historiografia que é o Paulo Cazé eu acho que é uma atitude de transgressão importante e inclusive precocemente sobretudo em relação a projetos de hotéis que tem que ser um dos objetos de interesse da minha pesquisa eu queria só que vocês finalizassem anunciando um desdobramento dessa mesa em relação articulação em uma disciplina da pós-graduação eu não queria esquecer isso Fernando Sérgio ou Hugo podem falar para que a gente possa finalizar aqui a nossa sessão o Hugo é o nosso oráculo nesse assunto eu sugiro que ele faça essa exposição é o mestre de bateria né Sérgio total então um minuto para os comerciais estamos promovendo a partir de abril uma disciplina de pós-graduação integrando três programas que é o PROPAR do Rio Grande do Sul no qual o Sérgio é o professor que desenvolve essa disciplina o MDU da Federal de Pernambuco que está o Fernando Diniz Moreira e a Maria Luísa de Freitas e em São Paulo a FAO eu o Ivo Giroto e a professora Mônica Junqueira de Camargo nós vamos compartilhar uma disciplina reunindo esses três programas não programas mas enfim disciplinas desses programas com os responsáveis que eu mencionei agora para discutirmos arquitetura moderna e contemporânea serão visões específicas específicas no sentido bem o que é a modernidade para os pernambucanos o que é a modernidade para os gaúchos bom o que é a modernidade de São Paulo mais ou menos é a leitura canônica que todo mundo sabe já está cansado de saber mas também vamos entrar na discussão do que é essa contemporaneidade desculpe Cláudio usar essa generalidade de novo mas o que é essa contemporaneidade vamos dizer do ponto de vista gaúcho do ponto de vista pernambucano ou nordestino ou do ponto de vista sulista ou do ponto de vista paulista o que eu falei um pouco hoje é uma coisa que vai se desdobrar em duas horas de conversa ou uma hora e meia de conversa então esse é um esforço que decorre desse convite também que o Ricardo nos fez de organizar essa mesa de integrar visões distintas de perspectivas distintas sobre temas comuns que podem nem ser as mesmas leituras isso provavelmente não são provavelmente não são mas aí é um convite para todos que estão assistindo e quem quiser também divulgar esta é uma disciplina aberta para inscrições de qualquer aluno de pós-graduação do Brasil ou do exterior então vocês podem fazer inscrições no MDU no PROPAR ou na FAO como alunos especiais ou ouvintes tudo bem eu acho que quem está inscrito no programa de pós-graduação fazendo mestrado doutorado acho que pode ganhar créditos conforme o programa ou o acordo que houver seja com o MDU com o PROPAR ou com a FAO vocês podem ganhar créditos e nós queremos de fato enriquecer esses olhares com alunos de diferentes partes do Brasil claro inicialmente Rio Grande do Sul Pernambuco e São Paulo mas que esses olhares de outras regiões do Brasil faz parte dessa tentativa de criar uma cartografia criar não isso é um pouco pretensão mas de inventar tentar fazer uma cartografia que não é como já foi muito criticado paulicêntrica ou carioca não é desses centros mas como é que esses olhares podem ser organizados a partir de diferentes pontos de vista é isso os cinco minutos de propaganda obrigado maravilha então um abraço aí para o Renato Gama Rosa nosso presidente do Acomum abraço Renato bem gente então é isso só agradecer mais uma vez aos componentes né dessa sessão convidar a audiência para acompanhar o resto do evento aí que está incrível né inclusive com a conferência do Hugo etc e é é isso eu acho que eu dou por encerrada aqui a sessão e esse bloco aqui ele vai ter que se reunir depois que passar o evento para a gente conversar e planejar esses possíveis desdobramentos tá bom grande abraço e abraço e agradecimento ao apoio técnico aqui que sem vocês nada disso aqui seria possível tá bom toda a turma que está aí nos bastidores grande abraço de fato a gente tem que finalizar tchau 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 tchau